Bom dia a todos! Bom dia a todos que estão conosco hoje para desenvolver esse segundo dia de TICAL 2021, o quinto encontro latino-americano de ciência. O dia de ontem nós comemoramos não só o começo desta conferência, que já tem 11 anos, também vimos o começo da conectividade do programa Bela. Isso ficou na minha cabeça durante o dia, como tenho certeza que aconteceu também com todos que temos trabalhado muito tempo nesse sonho. Em 1967, John Lennon e Paul McCartney, os Beatles, inocularam nos corações de todo o mundo um só mensagem através da sua canção All You Need Is Love. Sim, tudo o que nós precisamos é amor. E poderia parecer um pouco esquisito falar nisso, mas não é. Com o nosso trabalho, de cada um dos homens e mulheres que dedicamos nossos esforços às redes acadêmicas, é um trabalho de amor. E como não? Se o que nós professamos e tentamos promover é a colaboração a nível global, trabalhar uns com os outros, nos ajudar. E essa é exatamente a matéria que vai começar o dia de ontem, visada pelo moto, representando-se em instituições, instituição superior e seu papel para reduzir a brecha digital, que é um mandado, um trabalho obrigatório, porque ninguém está fora e ninguém pode deixar ficar de lado. É, em essência, uma sal de amor. E tem alguém que sabe muito disso, é um tremendo colaborador da Rede Clara, desde sempre, e quem vai estar encarregado da sessão. Eu estou falando do nosso queridíssimo professor titular da Escola de Física da Universidade Industrial de Santander, em Bucaramanga, Colômbia, e um dos líderes do projeto, a Congafixes. Agora, o senhor tem a palavra, João Paulo. Claro, muito obrigado, Maria José. Na verdade, eu concordo com essa oportunidade, por isso, quero escutar as suas palavras. Há, por entanto, mais ou menos, há 30 anos atrás, no ano 21, começamos a conectar a Venezuela com a internet. E, desde então, como você disse, tenho estado apaixonado. Para mim, hoje, um grande prazer, como venho de fazer no Twitter, apresentar o Martin Gilbert, que é um dos meus heróis, de quem, a partir do que aconteceu, daquela conferência em Cartagena, ele ficou com muitas coisas, muitas das suas palavras ainda estão na minha cabeça, revoltando, então... Claro, claro, se você tem 200 likes, mas você te conhece mais do que a tua mãe. Então, a partir dali, eu percebo o Martin no Twitter, no seu site, para mim, um prazer, uma honra. Eu não conheci ele, ele é professor de comunicações da Universidade de California, Davis. tem dois doutorados, que eu considero que é uma parte de uma absurda, uma loucura isso. Um é suficiente, mas tem trabalhado durante mais de 10 anos, junto com os destinos da América Latina, nossos destinos, coordenou o programa de sociedade, da informação da Comissão Regional das Nações Unidas para a América Latina e o Caribe. Seu trabalho é abradiantemente divulgado em montes de sites acadêmicos, como revistas e jornais do mundo. É poliglota, fala cinco línguas. Hoje, ele dizia que ele se sentia tão incômodo em inglês quanto o francês, como outras línguas. Para mim, é o microfone é seu, Martin. Muitíssimo obrigado por aceitar o convite e estamos a escutar o senhor. A palavra é seu. Muito obrigado pelo convite. Eu sempre tenho sido tical, sou um fã, da CEPAL, quando na CEPAL trabalhamos juntos no projeto Alice 2. Não sei se vocês lembram. Em 2005, 2008, acho. Estive na CEPAL e a CEPAL estava lá. Então, desde esses tempos, temos um link muito forte. na minha carreira, na minha traditória, tentando entender o paradigma digital no qual estamos todos. E, mais do que nunca, especialmente agora com a pandemia, podemos ver que o importante que é, nesses tempos que eu sei, 2003, 2005, pessoas talvez não levaram em sério, mas agora, pelo menos agora, após a pandemia, a última pessoa também, da parte política tem entendido que o líder não vai desaparecer, exceto na economia global. Durante os últimos anos e meio, temos muitos desafios para frente, paradigmas, que estão evoluindo para o futuro. Eu queria falar disso um pouco. Então, nós chamamos computação social. Quero falar um pouco, três tópicos. O primeiro, o poder do artificial. Precisamos entender o poder, como eu digo, continua evoluindo, avançando a internet. E o artificial, o digital, paradigma digital, não está no seu tempo de considerar a blockchain, outras revoluções que estão por chegarem. Continua avançando. Quero falar um pouco para onde nós temos chegado até o momento. O poder do humano com o artificial, porque o humano não vai desaparecer. Isso é muito importante. Especialmente com a Tical, onde nós falamos de educação. É muito importante lembrar que o humano não vai ser repressado. O papel está mudando. Mas a parte cognitiva do humano não vai desaparecer. vamos precisar no futuro ainda. E, após isso, um pouco, a parte negativa, o poder do artificial sobre o humano. Tem visto o documental do dilema social, que é o começo deste ano. tinha muito, muito trabalho na minha pesquisa atual. Vou apresentar no final. É nesta direção, as partes negativas do poder artificial sobre o humano. Cara, cada relação, relacionamento lógico, tem um canto negativo. Há 150 anos atrás, quando nós introduzimos um automóvel, não teríamos considerado que o problema é de aquecimento global. Na verdade, nessa época, o argumento no Congresso dos Estados Unidos mais forte para introduzir os automóveis nas cidades era porque ia limpar a cidade, porque as cidades estavam cheias de excrementos de cabalos, então era um problema grande de saúde pública. 150 anos depois, falaram, olha só. Aqui, então, o digital também tem muitos lados positivos, mas também tem. A verdade, estamos aprendendo ainda. Ninguém conhece, todavia. Então, assim, precisamos dar uma olhada nisso. Então, por isso, vou terminar a apresentação. Começamos com o poder do artificial. Se nós aperturamos a cortina e começamos, tecnologia sempre vai nos levar à humanidade. Nós conhecemos estágios do desenvolvimento da humanidade, da idade de pedra, de bronzo, de ferro e as revoluções da energia. Então, no começo, transformamos materiais e depois nós focalizamos em transformar energia com diferentes tecnologias. Agora, nós estamos em transformar essa informação. Isso também tem diferentes ondas longas, ondas longas, paradigmas, contratos, contratos, é a verdade comum, é a pronúncia. Então, tem diferentes ondas. Cada vez, 30, 40 anos, cada vez são muito mais curtas. Faz sentido, porque cada vez são mais curtas por causa da inovação. A primeira, grande onda acerca da informação, dos dados, a comunicação e nossos amigos aqui na sala, nós estivemos trabalhando há muito tempo com as telecomunicações quando começamos no final dos 90s. Esse foi o grande tópico. E hoje nós temos que já todo mundo tem informação viajando a velocidade da luz no seu no seu bolso. Então, através de um rádio, de uma fibra óptica. Velocidade da luz é o mais rápido segundo a luz que nós poderíamos viajar neste universo, pelo menos. Então, aí nós estamos ainda, precisamos mais a imprensa digital, mas, desde um ponto de vista, agora, a grande imagem, já estamos lá, os dados, nos dictar, A informação, os dados, agora vamos falar do paradigma de conhecimento que tem a ver com algoritmo e conhecimento. Então, cobertura de informação é dado-se um processo útil desenvolvido no tempo, o que eu chamo algoritmo de educação. Eu sou alemão, tenho permisso de inventar palavras cumpridas que ninguém pode pronunciar. Então, a agorimização, a agorimização da informação. E este paradigma tem atingido pontos muito interessantes, muito longe, estamos por chegar ao tempo de conhecimento, não, já estamos lá, as companhias mais valorizadas na história da humanidade. Não tem mudado muito nos últimos anos, podemos ver aqui como, ah, bom, nós temos mudado um lugar, claro, mas continua avançando, ah, também mudou um lugar, mais uma vez. mas não muito acontece, são cinco grandes companhias que mandam a economia global, não no futuro, hoje, ou seja, o direito de atingir a eles, essas companhias têm mais dinheiro no seu bolso do que qualquer banco, não. Olha, então, recursos naturais também, nós tentamos guerras acerca de recursos naturais, não, não são as que mandam a economia global, não são essas empresas, então, todos os textos determinam tecnologias com diferentes tipos de inteligência artificial, não inteligência de telecomunicações, de dados, não, inteligência artificial de conhecimento, então, esse paradigma de conhecimento já está mandando o paradigma global, eles são muito poderosos, temos os três grandes empresários, os mais ricos que temos, são todos homens, na maioria brancos, interessante, não, tem dois da China, dois chineses, tem muito dinheiro, muita grana, tem criado muito dinheiro para o paradigma do conhecimento da inteligência artificial, tem tanto dinheiro que 80 países, 40% dos países do mundo, juntos, o PIB desses países, o PIB desses países, não estou falando da conta, não, as pessoas, dizem que eles têm mais dinheiro que encaixem no seu bolso, na sua conta de poupança, que a economia do PIB de 40% de todas as economias do mundo, juntos, se nós podemos ver também, outro lado, economias individuais, 90% das economias do mundo são menores, cada dólar, cada peça que vai, o dinheiro que eles têm, efetivo, que eles têm nas suas contas bancárias, umas 20 economias da minha rotina, só a economia de Bracia, a única que tem mais, a maior do que elas, então, esses são os países, são os soberanos, esses governantes, mas também, são países assim, também, não tem muito poder, esses três senhores se juntam numa só, imaginem, qual, isso não, parece ali, então, eles têm muito poder, 90% das economias globais, eles também são soberanos, claro, mas quando puder, tem no mundo real, esse paradigma de conhecimento, desenvolver, tem chegado para ficar, por isso, eu quero falar nisso, continua se parando, a informação, a informação, nós podemos imaginar, por exemplo, o paradigma da informação, que nós fizemos aqui, nós estimamos a realidade, e tomamos dados dela, essa é uma aplicação, de agricultura, que nós temos no Uruguai, o que faz, esta imprensa, é, digitalizar, o que acontece, na terra, no Uruguai, toma, camadas, e quanto fósforo, podemos ver, quanto nutrição, temos na terra, esta camada, que, essa é uma companhia, foi comprada pela Bayer, na companhia, que vem de fertilizantes, então, do Monsanto, então, o que eles fazem, é que digitalizem a terra, o solo, ou enquanto fósforo, para ver, que podem ali, semear, e finalmente, utilizam para, até, agruismificar, o navio inteiro, e eles, fazem, é, o estudo, e desenvolvem os produtos, e já temos, um outro bot, para eles mesmos, fazerem, esta ideia do paradigma, mas, começa com a informação, primeiro, eu preciso, digitalizar, a terra, como o Facebook, e Google, ou Amazon, digitalizam, o comportamento, do consumidor, após isso, o que eu faço, é o conhecimento comum, chego a partir, da informação, da conhecimento, para, automatizar os processos, eu utilizo, o machine learning, aprendizagem, das máquinas, e, muito paradigma, de criação de conhecimento, porque, automatiza a criação, do conhecimento, isso é muito importante, falamos muito, dos aspectos, na educação, também, o que faz, o machine learning, a inteligência artificial, hoje em dia, 95%, machine learning, até ontem, inteligência artificial, para a maioria, machine learning, mais do que, super vais, aprendizagem, automatizado, supervisado, é conhecimento de imagens, os carros autônomos, o que faz o Facebook, quando não, não tem um processo, é automatizagem, aprendizagem, automatizado, supervisado, tem um professor, que ensina, a máquina não, como é que isso se desenvolve? quando nós temos conhecimento, era assim, inicialmente, tem os dados aqui, depois, falam aos dados, que você quer, que você vai fazer, isso deveria dar um resultado, um pouco, sim, então, toma os dados, o programa, o algoritmo, e aí você diz, olha só, você pode fazer isso, por exemplo, tem ingredientes, tem uma receita, até para fazer, um cafezinho, então, tem uma cafezinha, assim, então, o que faz, mas, o Brasil, é o contrário, tem os dados, o resultado, tem os ingredientes, eu digo, eu quero um chá, e um manchinho, qual a melhor receita, para isso, então, o conhecimento, de como criar, uma panque, e não é o resultado, é o resultado, o que eu digo, uma máquina, que eu tenho esse ingrediente, e quero, é esse produto, então, a máquina, recebe o procedimento, e combina os produtos, claro, tradicionalmente, falamos isso, temos os dados, dois, três, quatro, tem um programa, um, dois, mais, um multiplicado, um igual, então, qual o resultado? Assim, nós pensamos, essa é o pradigma, que nós temos, de nos educar, mas, machine learning, faz com que eu tenho aqui, meus dados, tenho o resultado de 20, a melhor maneira de combinar, então, esse paradigma de criação, de conhecimento, muito importante, então, como nós podemos ver, agora, isso é um pouco, teoria, como está na prática, então? Na prática, eu mesmo, eu trabalhei, muito, esses anos, nos últimos dois anos, com uma companhia mineira, de mineração no Chile, tem muito cobre, nesta companhia mineira, também, esse tem aqui, um buraco grande, onde eles têm as pedras, tem um xangador, depois, eles obtêm o cobre, e a máquina decide, qual a melhor maneira, de convertir as pedras, torná-las em cobre, como isso pode aplicar ao mundo real, isso que fazem as empresas, e tomam, Uber é um exemplo, Uber é uma, eu acho que é uma empresa de transporte, uma maior empresa de transporte do mundo, mas, não especialmente, no transporte de táxis, mas, não é todo mundo em táxis, é interessante, né? Airbnb é a mesma coisa, é maior, é de hoteleira, e não tem nenhuma cama mesmo, não tem nada, então, qual é a sua propriedade, sua propriedade de conhecimento? A indústria, isso é, ou seja, há muitos táxis, ou há muitos clientes, que têm preferência, muitos condutores, o que eles fazem é isso, tomam os dados, como eu mostrei, é sempre o mesmo, então, tem diferentes exemplos, como é sempre o mesmo, entere, se faz um gêmeo digital, de serradidade, igual do que o que eu tenho, se é um gêmeo digital, da terra do Uruguai, faz um gêmeo digital, de cliente, a sua preferência, que é, toma o táxi, o primeiro, um dos condutores, esse condutor, já, fica cansado, após de quatro horas, de dirigir, então, não deixa, permanece mais, dirige mais, então, esse táxi, já não está seguro, está por aqui, então, então, tem, são dados, e não são donos de nenhum carro, de nenhum táxi, de não trabalhar diretamente com um empregador, na Califúnia tinha um juízo, porque eles são empregados a Uber ou não, e falaram que não, são, são freelancers, então, que não fazem muito bem, então, porque, nem os dados, esse é o seu conhecimento, o seu comportamento, é dos clientes, não, e criam a plataforma aqui, e ali, criam a companhia, que se chama Uber, aqui, tem um gêmeo digital, essa é a realidade, então, aqui, acima, meu machine learning, aprendizagem, automatizada, as máquinas, também temos simulações, este é um pouco, que nós voltamos para os anos 70, é um pouco a sala de controle da NASA, então, que foi muito pouco sofisticada, comparado com isso agora, que tinha o colégio de computadores que eu tenho aqui no meu celular, nesse momento, então, assim, vamos um homem para a lua, então, nessa sala de controle, todos os, a maioria dos táxis do mundo, das táxis, realmente, manejando, então, um pouco mais sofisticado, que não uma sala, é um algoritmo, um maestro, ou mestre, eu chamo algoritmo mestre, da indústria, e o algoritmo mestre, da indústria, então, então, eles tomaram os dados, e depois, eu falo muito do algoritmo mestre, então, poderíamos falar muito nisso, quando trabalhamos com a indústria, porém, temos muitas empresas diferentes, Zony Music, a grande Zony Music, o dono de muitas músicas, que nós adoramos, basicamente, desculpem, esse é Amazon Primeiro, você tem, antes de ir para a Zony Music, vamos para a Amazon, eles fazem exatamente o mesmo, elas têm, a empresa, minorista, atacadista, maior do mundo, claro, eles tinham, falabela, sei lá, e Amazon, basicamente, tomou eles, então, você roubou, a Amazon tem aqui, clientes, delivery, padrões de consumo, e tipos de armazenamento, de e-mail digital, a Amazon te conhece muito bem, manda coisas, perto de você, produtos perto de você, há o que você considere, em mandar, em comprá-lo, já conhece o seu comportamento, é muito intuitivo, se você pede, por exemplo, uma camisa, todos os dias, cada fim de semana, já sabemos que ela compra uma, cada fim de semana, então, assim, a Amazon tem o mínimo, de armazenagem, os produtos, sempre estão em fluxo, o que? Podem predizer, o que você quer, ah, você vai pedir uma cerveja, uma quinta, então, armazenam perto de você, a cerveja, e assim, eles lidam bem com os inventários, com o conhecimento, dos padrões de consumo, então, aí temos também, o delivery também, o Amazon, não é o dono da delivery, podem predizer, quando vai chegar o produto, é isso, e mais uma vez, a Amazon existe aqui, tem um gênero digital, da realidade, conhecimento da indústria, Sony Music também, então, vamos chegar com uma, eu dono de muitas músicas, que não vou adorar, mas por exemplo, a Happy Birthday, talvez a música mais rentável, é, 5 mil dólares por dia, mais de 130 anos, Sony Music, eu dono de música, parabéns para você, é como um táxi, também, é um produto, sim, eles são os donos, de algo real, mas o que importa, Sony Music, fez oito, ganhou oito bilhões, Spotify, ganhou um nome, Spotify, não é dono de nenhuma música, tem um gênero digital das músicas, sabe exatamente, quem gosta, qual música, Spotify, saquinha acima, ele mora aqui acima, não no mundo real, não me levei a mal, ainda, vamos ter valor, vamos ter valor em dirigir um táxi, mas vamos ter valor em ter uma música, produzir uma canção, ter uma cama de hotel, claro, esse valor não vai desaparecer mesmo, mais o crescimento da economia, o 10, 20%, o 30% que vamos aplicar nas próximas décadas, é criado aqui acima, então, essas cintas, as músicas, as camas, os produtos do Amazon, não vão perder valor, mas o crescimento econômico vai ser aqui acima, esses também são esses, de meus digitais, já posso falar um pouco aqui, é um pouco inteirante que eu vou falar, mas vou repetir muito, mas acontece com muitas indústrias, então, quando eu falo de atacadistas, varejistas, então, as varejistas no Chile, dependendo do cobre, nós sabemos, o valor agregar, acrescentado, vamos ter ainda valor nas rochas, com cobre, mas o valor agregado, é criado, para ser gêmeos digitais disso, e no final, combiná-los, temos muitos detalhes, e criamos aqui, então, o gêmeo digital, de cada caminhão, de cada rocha, e no final, criamos o valor aqui acima, esse objetivo, sempre falo para os meus varejistas, da América Latina, a única ração, pela Ilan Mayas, e Mark Zuckerberg, e outros amigos, ainda não tem tomado, a indústria da mineração, não é tão, não é tão rentável, não é tão rentável, Tesla, empresa, tem dois automóveis, mais valorados, neste momento, e meus amigos alemães, eles estão surpresos, porque são muito arrogantes, automóveis, não são os alemães, não, e Tesla, tomou o mercado, e também Hollywood, tomou a Netflix, então, alguém poderia ver, digitalizar a indústria, da engenharia, mineira, de mineração, da América Latina, mas todo o ganho vai ser aqui, na parte superior, acima, temos muitos detalhes, que poderíamos discutir, os detalhes, e como criar isso aqui acima, se vocês gostassem, eu não vou falar nisso mais, o mesmo aplica para a educação, faço o mesmo, nas minhas aulas, agora trabalho, na Universidade de Califórnia, mas pelo menos, 10 campos, e cada campus, claro, tem sua própria expertise, Sparkling, UCLA, UCLA, Davis, Agricultura, Santa Bárbara, então, sabe uma coisa, minhas aulas estão disponíveis, em todos os 10 campos, porque estão online, então, todos estes vídeos aqui, que temos criado, entre os campos, eu também aprendo dos campos, eu vou para Santa Bárbara, gravo uma aula de um colega, e mostro para os meus estudantes, aqui, tenho sempre, explico isso, o tempo todo, eu sou mais como um documentário, faço documentário, mais ou menos, mostro para os meus estudantes, também, na Universidade de Califórnia, tenho mil estudantes, cada ano, e fora, tenho 40 mil estudantes, 40 mil estudantes, basicamente, estão bom, acrescentando o conteúdo, só a mesma coisa, ainda há um valor, em dar uma aula, claro, vamos ter valor também, entre um táxi, uma rocha de cobre, no camão de hotel, mas o valor acrescentado, que nós adicionamos, além disso, conhecemos nossos estudantes, conhecemos o padrão de aprendizagem, damos conteúdo, como Spotify, conhecemos muito bem qual conteúdo, que aplica, é o crescimento, é o mesmo paradigma, poderíamos também falar em detalhe, mas, então, repetiria muito, então, espero que isso fique um pouco claro, se houver perguntas, estou pronto, mas, esse é o paradigma, então, vamos falar, essa informação, tomamos um gênero digital, da realidade, e do conhecimento, automatizado, e depois, organizamos a indústria, e assim, é como é manejado, a economia, global, então, o poder humano com o artificial, isso é um assunto muito importante, o humano não vai ser, não vai desaparecer, o humano não vai desaparecer, o seu conhecimento vai mudar, precisamos adaptar, a definição de inovação, Schumpeter, o profeta da inovação, com vista da inovação, a definição de inovação é, destruição criativa, a definição de inovação, a destruição criativa, e criativamente, criar algo novo, então, estamos reinventando, a maneira como, criamos conhecimento, machine learning, o artificial, cria o conhecimento, e nós dizemos que temos, temos onde que nós queremos chegar, ela inventa o como, então, obviamente, educação precisa mudar, e obviamente, o mundo de trabalho, também, nós podemos ver aqui, em geral, interessante, outra classificação, 1.2, 3.2, mas vai ser o mesmo, aqui nós temos dados, informação e comunicação, 4.0, a internet, a tecnologia, poderíamos falar, é o conhecimento, mais uma vez, podemos ver que o emprego, na revolução industrial, na quarta revolução industrial, o conhecimento tem se acrescentado, são dados da Alemanha, a digitalização dos dados, da comunicação, destruiu o emprego, o conhecimento, acrescentou o emprego, também, interessante, e agora, nós podemos ver, quais são os rangos, as áreas, as fatias, onde criou o valor, a indústria, analíticamente, acrescentou muito, temos muitos científicos de dados, temos muitos estudantes, data science, trabalho interativo, trabalho interativo, também, muito importante, manual, manual de rotina, claro, o taxista é muito importante, vamos precisar, todos, e aqueles, que trabalham, com os caminhões, nas partes, distanciais, de mineração, a única coisa, que foi reduzida, é a rotina cognitiva, então, a rotina cognitiva, se eu, olho para o meu dia, a grande maioria do dia, eu faço a rotina cognitiva, faço a mesma coisa, corrigir, corrigir os exames, os testes, analisando os dados, claro, no seu dia a dia, como educar, o sistema de educação, o sistema de educação argentino, posso ver que, claro, temos pura rotina cognitiva, como a matemática, como escrever, fazer erros gramaticais, a rotina cognitiva, então, o único que nós poderíamos, algo, limificar, então, aqui nós temos mudanças importantes, que o nosso sistema, a educação, não está muito preparado para isso mesmo, outra coisa que a máquina pode fazer com isso, nós temos, não pode fazer, é, eu disse, machine learning tem duas coisas, um, são os dados, a realidade, a big data, e o outro é, é onde nós queremos chegar, treinar a máquina, então, isso é um motocicleta, então, precisamos trabalhar, esse é um carro, muito, então, treinamos com motocicleta, precisamos ensinar para onde vai, e, após, a máquina, é indiferente, ela não sabe também, não, então, esse é um grande problema, para isso, precisa dos humanos, porque a democracia é muito importante no final, e nós queremos chegar, juntos, a algum lado, ninguém tem, ninguém sabe como será o futuro, então, é melhor, nós, tivemos essa responsabilidade de uma maneira democrática, neste momento, estamos também, debatindo, essa é a nossa ideia, sempre, nós, os humanos, queremos ver onde nós queremos chegar, isso é muito mais importante do que a rotina cognitiva, porque a máquina, finalmente, pode, automatificar, automatizar o processo, por exemplo, eu tenho aqui, Imagine Learning, e acrescento dados, e depois, se nós não dissemos para a máquina, que nós temos, vamos repetir o que nós já temos, para ver se podemos explicar, vamos ter um exemplo, imaginem vocês, um algoritmo de aprendizagem, Imagine Learning, inteligência artificial dos dados de um insumo, esses são os dados que eu dou, e agora, a minha pergunta é, faça uma predição para o futuro, como vai continuar, como vai continuar, esse série, no tempo? Claro, vai continuar, não tem nada necessário, que vão permitir outra coisa, vocês estudam, o que os dados, lidam, e aqui, fazem um modelo, de predição para o futuro, do futuro, então, se vocês gostam desse partido político, ou esse produto, o algoritmo vai aprender, e vai mostrar somente coisas, desse partido político, vai mostrar, claro, uma partilha, onde vai criar câmaras de eco, outro tipo técnico, e no final, você vai ficar no extremo, desse partido político, e outro aspecto faz o mesmo, as máquinas, simplesmente, mostram a evidência artificial, então, mostra que tem, a máquina, não pode decidir, a hora que vai mudar, e nós criamos, algo completamente diferente, e na América Latina, diz, bom, a máquina, analisa, por exemplo, o currículo, que está, o seu currículo, tem muitas pessoas, aplicando nesse trabalho, esse tipo de sobrenome, e a cor de pele, e sabemos bem, que as pessoas, com cor de pele, negra, vão mais na cadeia, as mulheres, perdem dois, três anos de trabalho, porque elas, ficam grávidas, as pessoas, com, a sobrenome, estão, também, vão mais na prisão, então, a máquina, diz, olha só, nunca emprego, alguém, com esse tipo de, sobrenome, com esse gênero, e com essa cor de pele, na verdade, 250 anos de passado, tem me ensinado, que essas pessoas, ganham menos dinheiro, então, você quer ser uma empresa, que ganha muito dinheiro, somente, emprega, homens, brancos, com apelido, desculpem, com o sobrenome, europeio, que tem ganhado, muito mais dinheiro, nos últimos 250 anos, e isso é a recomendação, da máquina, então, a criação de conhecimento, como a machine learning, cria, otimiza o passado, cria o passado, otimizado, e te condena, por sempre repetir o passado, tal qual, então, criar uma, só para a machine learning, com os dados que nós temos, é muito importante, os dados que temos, que a humanidade, são bem problemáticos, então, os dados, estamos alimentando, inteligência artificial, e isso é a recomendação dela, ela não pode simplesmente, mudar o rumo, e criar uma criatura, sem pobreza, sem contaminação, sem poluição, sem criminalidade, porque não temos dados, na América Latina, sem esses processos, então, os humanos, então, a visão, precisamos, então, ter um rumo adicional, essa teoria, em teoria, eu poderia imaginar, uma América Latina, sem criminalidade, sem poluição, claro, são dados clínicos, mas não existem, inteligência artificial, é machine learning, em dados empíricos, então, precisamos saber, teoria computacional, nisso também, estamos trabalhando, não, claro, a computação, também, pode ajudar, e temos, teoria computacional, por exemplo, estou criando, como estudantes, uma cidade, que funciona, 100% da energia renovável, então, aqui, estamos mudando, a cidade, sem dados empíricos, só explorando, o que está acontecendo, isso é uma simulação, também, estão começando, e deveríamos falar nisso, e é muito importante, e a partir de cima, é muito importante, não somente, tenhamos machine learning, inteligência artificial, mas também, teoria, simulações, para ver, para onde, que nós poderíamos ir, porque, se só continuamos, com os dados, que temos aqui embaixo, nós estamos, condenando, na criação, do passado, otimizado, e o passado, não foi tão bom, nós não gostaríamos, de algo, aqui, entra o humano, com os robôs, claro, a simulação, por os robôs, simplesmente, tem coisas, que as máquinas, não conseguem fazer, eles não podem dizer, onde que nós, precisamos chegar, é isso, então, se a rotina cognitiva, se simplesmente, executando, otimizando os dados, os humanos, não precisam fazer, a máquina, pode fazer, mas as visões, a teoria, ainda precisa, dos humanos, então, chegou, um ponto, temos cinco, dez minutos, para isso, que não é muito, para a gente, mas, claro, um pouco, claro, aspectos negativos, tem muitos mais dados, do que dados negativos, é o modelo artificial, sobre o humano, como temos visto, o que eu venho de contar, é que muda, a distribuição, de papéis, de ródios, então, é, porque nós, somos, supostamente, o homo sapiens, o homo que sabe, o conhecimento, é muito importante para nós, agora, essas máquinas, criam o conhecimento, para nós, e nós, supostamente, somos os sapiens, então, sabemos muito, supostamente, então, é um grande problema, que é ignorado, porque, ele move, o nosso orgulho, bom, a máquina, já é muito poderosa, mas, porém, tão poderosa, ainda não é isso, então, o melhor é o humano, sempre estamos esperando, o ponto onde, a máquina, a inteligência, da máquina, ultrapassa, o melhor, a inteligência humana, isso tem um termo técnico, que se chama, a singularidade, ecológica, aqui, temos os terminators, eles vão, nos, nos, seus pequenos, mascotes, as suas baterias, de energia, como a Matrix, mas, ainda, os humanos, são muito bons, então, mandamos esse jogo, estamos jogando sempre, em 1997, isso foi, em 24 anos, mandamos, a última, batalha da humanidade, a última, o melhor, jogador de, xadrez, casparou com uma melhor máquina, e perdimos, então, não, já não importa, a máquina, é muito matemática, então, a máquina nunca, poderia, por exemplo, reafetar, uma coisa qualitativa, como uma imagem, uma imagem, muito qualitativa, a arte, a máquina nunca poderia, pode ser uma parte, qualitativa, em 2015, a máquina era melhor do que nós, conhecer imagens, a voz humana, a voz de uma mãe, muito humana, a máquina nunca, poderia ser, 2016, a máquina melhor do que nós, conhecer vozes, o rosto do humano, então, imagina, estamos jogando, enquanto nós jogamos esse jogo, quando nós estamos aqui, e atirando, a máquina sobrepassa, o melhor de nós, o mais humano, o mais inteligente do humano, e perdimos de vista, que, para nos dominar, é suficiente, que a máquina ultrapassa, e o pior de nós, nossas debilidades, é que as máquinas, hoje em dia, hoje em dia, e nossa envia, inveja, nossa ansiedade, nosso mau humor, nossos medos, não vai estar, no, no, no chúria, nos pecados capitais, ali, ele vai nos dominar, não, e a voz, ou as adicções, o tipo, a taxa de suicídio, esteja lá, especialmente, para a mulher, e os jovens, com sua adolescência, ansiedade, tudo isso, é, o fato que, 6 de janeiro, um grupo, com o coronavírus, de vikingo, levou, e tomou o congresso dos Estados Unidos, todo esse tipo de coisas, vemos, com o resultado, o que as máquinas, fazem, o que fazem, tomam, o pior de nós, eles estão dominando, com fake news, teorias da confiração, e esse paradigma, também, que eu disse, é muito claro, está, manejado por essas, empresas também, entre outras, simplesmente, não faz falta, não precisamos, uma conta de Facebook, Google, monitora, 80% de cada, site que você, possa ver, não, que não, é, tem um assunto de Facebook, e você, não pode, também, apague, apague, desligue o Facebook, mas tem 25%, mais pouco, todos os seus e-mails, Amazon, 20% de cada, site, Amazon está monitorado, cada passo digital, então, o que faz, cada vez que você movimenta, a sua mão, os 20% das máquinas, você vai, então, não faz, não precisa, uma conta de Facebook, pode apagar, todas as mídias, sem importar, as mídias sociais, eles vão, querem uma conta sua, mesmo, ali eles nos conhecem muito bem, basicamente, e, podemos, qual é o poder, na América Latina, também, temos um curso mais, digo, as mídias sociais, são, a cereja, acima do pastel, eles conhecem nossos medos, nossas habilidades, fraquezas, as invejas, então, é muito fácil para eles, comercializar, é um negócio, comercializar as suas fraquezas, na América Latina, além disso, são os campeões, na mídia social, nós colocamos muito creme, em cima desse pastel, é uma cereja, três horas, imagina, três horas e meia, no dia, nos Estados Unidos, na Europa, são duas horas, na América Latina, são três horas e meia, no dia, e estamos conectados, na mídia social, isso, dá muito mais informação, em detalhe, estou falando, quando o Luiz falou, com 150, com 10, curtidas, então, com 10, 10, curtida, um colega de trabalho, conhece uma parte mais, com 150, te conhece melhor do que a sua mãe, ou a sua esposa, com 250, conhece melhor do que você mesmo, então, o Luiz disse, não, eu me conheço, eu conheço, quem é o seu, não, inteligência artificial, te conhece melhor, quais são os seus medos subconscientes, e ele pode já manipular, com campanhas políticas, obviamente, com fins comerciais, então, o poder, tem se acrescentado muito, nesse sentido, por exemplo, em muitos outros rastos, que as pessoas, ficam surpresas, quando falam nisso, com cinco fotografias suas, online, também, cinco fotografias, então, já pode detectar, mais de 90% de precisão, sua orientação sexual, não simplesmente olhando para o seu rosto, mas, quando mais vendo o seu rosto, cinco fotografias, podem determinar, sua orientação sexual, se ele é homossexual ou retrossexual, isso aqui é um escândalo, mas, são, eu não posso dizer que isso existe, então, então, estamos vendo que o mundo, desde o país do mundo, temos pena de morte, para a homossexualidade, precisamos mudar isso, claro, tem, claro, o problema, é humano, a sua cultura, não é máquina, a máquina é justa, ela não vai colocar a lei, então, a máquina, ela nos conhece muito bem, e, tem visto esse documentário, eu recomendo, o dilema da mídia, com muitas entrevistas minhas também, se gostar de ver na minha site, acerca desse tópico, a verdadeira fonte, do poder das retentas, do levá-los ao nosso narcisismo, a mau humor, ansiedade, inveja, credibilidade, e, nossa luxúria, então, é um título assim, que não, não vai estar dentro de um tweet, muito longo, mas, bem, se você entender mais nisso, e agora, já saía do tempo, então, estou perto, para continuar com isso, mas, também gostaria de terminar, com simplesmente, dizer, que este, paradigma, já é, muito avançado, para dizer que, está muito bem, difundido, o paradigma, por isso, vamos para o YouTube, chegamos ao Facebook, mas, vamos para o YouTube, então, é, que talvez, o mais interessante, para as notícias falsas, depois eu termino, olhem o sol, olhem o sol, como eu disse no começo, é, o conhecimento já está, está na economia, está na educação, e agora, estamos na política, então, no YouTube, há 2, nos atras, 3% das recomendações, algoritmos do YouTube, que recomenda o próximo vídeo, onde vai 70% de seu negócio, terão notícias falsas, é, a teoria da conspiração, reduziram muito, até 5%, digamos, agora, somente 5% das recomendações, desse algoritmo, que, lembra a última vez, que você queria, a cama, porque amanhã, tinha um dia muito importante de trabalho, só queria, assistir o vídeo do YouTube, mas, aí, em duas horas depois, você acordou, e, nossa, o que aconteceu? Não me deitei, claro, tinha um super computador escrevendo, e, esse super computador, você não tinha, é um super computador, é um super pequeno cérebro, não tinha chance, então, ali que mandava mais conteúdo, conta a sua vontade, você queria se deitar, mas não podia deslegar o celular, por quê? Porque o cérebro, é claro, claro, não pode competir com essa super computadora, então, o algoritmo é muito poderoso sobre nós também, são muito difundidos no mundo, se nós observarmos, é, YouTube, é, 40 minutos durante o dia, 70% são recomendados, pela inteligência artificial, quer dizer, que o usuário YouTube, e a mídia, tem 30 minutos por dia, em recomendações de uma inteligência artificial, 35% são teorias da conspiração, um minuto e meio do dia, assistindo, teorias da conspiração, por culpa de uma inteligência artificial, que tenta maximizar, o seu ganho, esses são 25% da população, olha só, temos 1,8 bilhões de muçulmanos no mundo, nós, 2 mil milhões de muçulmanos no mundo, 2 bilhões também de cristãos no mundo, e 2 mil bilhões de usuários no YouTube no mundo, não sei se o cristão promédio, leva 1 minuto, um dia, para pegar, você que é a mesma quantidade, gasta 1 minuto e meio no dia, para assistir teorias da conspiração, conspiração, o que ocupa a inteligência artificial, que está programada, e maximizar o ganho de uma empresa em São Francisco, então, eu digo, eu volto para a pergunta, quem está no poder, os países soberanos, ou são os empresários, com seus algoritmos, etc. Bom, com isso, eu gostaria, e aí vocês gostariam de aprender mais um pouco, tem o curso online, aqui temos 40 mil estudantes, que seguem os cursos, também podem contar na internet, sempre que fiquem em níveis de mandar, perguntas, e aqui, vamos ver se agora, neste slide, podem contar também, os cursos, são cinco cursos, fiquem à vontade de escolher, e talvez a gente poderia ser ver hoje, e por enquanto, estou muito feliz, de receber as suas perguntas, muito obrigado Martin, a verdade, você supera a lenda, que nós falávamos de você, muitíssimo obrigado, por essa apresentação, temos algumas perguntas, temos uma, em inglês, que diz, Grupo de Earth Observations, e outro, eu sou, trabalho, para uso, da digitalização, o grupo de, observação da terra, com outros, estão, promovendo muito, a digitalização, da observação, da terra, supostamente, para bem, ou seja, para lutar, para o combate, contra o desastre, natural, para a agricultura, para o clima, para enfrentar, os grandes desafios, mas também, associados com outros, outros grupos, você considera, que neste caso, o remédio, poderia ser pior, do que a doença? não, eu acho que eu, então, eu sou um fã da digitalização, obviamente, então, não sou, se você quer fazer, faz, claro, sim, é, a minha pergunta, não, eu acho que a digitalização, pode ser, e faz muito, muito bem, mas, primeiro, precisamos saber, a tecnologia, neutral, não pode utilizar, pode utilizar para bem, ou para mal, pode ser utilizada, para criar, uma democracia, muito democrática, ou também, para uma ditadura, mas, a tecnologia, não tem a culpa, claro, o humano, ainda está encarregado, de ser, onde que nós, precisamos chegar, temos os dados, que é muito importante, digitalização, que nós sabemos, acerca da terra, fantástico, nós precisamos, ficarmos fortes, onde que nós, queremos chegar, por isso, estamos tão importantes, por exemplo, a democracia, está, muito enfraquecida, nesses dias, porque, não sabemos, onde queremos ir, e os humanos, precisamos concordar, no final, a máquina, se você, onde estão, os dados, os humanos, dizem, onde precisamos ir, então, é trabalho, inteligência artificial, ela, vai ter, uma aprendizagem, automatizada, vai dizer, como chegar lá, simples, então, ao contrário, não é que a máquina, vai dizer, como chegar ali, atingir o alvo, então, o mais importante, que nós, nós nunca deixamos, controle, de onde nós, queremos ir, como nós, queremos chegar, nesse ponto, para ter certeza, que nós, podemos chegar ali, sem fazer, muito, dano, isso é importante, esse gênio, não vai colocar, esse gênio, não vai colocar ali, não vai sair da garrafa, então, para o bem, necessariamente, porque, a tecnologia, pode ser utilizada, para fazer o bem, tecnologia, tecnologia, é muito poderosa, mas, até o momento, as mentes mais brilhantes, que temos criado, para trabalhar, nas tecnologias, muitos, dos meus estudantes, que se graduam, trabalham, em duas indústrias, um, uma é, a segurança nacional, basicamente, vai ser, sede espião, NSA, todos esses, são empregadores, maiores empregadores, tem 40 mil, matemáticos, e o outro, é, trabalhar, por exemplo, na Silicon Valley, duas aplicações, ninguém tem uma posta, o dinheiro na mesa, para usar a tecnologia, para a democracia, por exemplo, ninguém realmente, tem colocado, muito dinheiro, para realmente, utilizar tecnologia, para a educação, tem algumas empresas, como Cosserra, outras, que tentam, mas, muito dinheiro, não é, que nós temos ali, na mesa, não, comparado, com o que nós, gastamos em segurança nacional, em fazer espionagem, e também, para vender, e comprar, então, podemos, então, deveríamos, investir, muito mais dinheiro, para, a ciência e tecnologia, para a democracia, para a educação, para a saúde, já estamos começando, mas, sim, eu sou um fã do bem, que a tecnologia pode fazer, e, 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 como pode ver a emergência da China, em todos esses itens que o senhor vem, acaba de mostrar, segurança, controle social, como você vê esse novo jogador, no âmbito internacional, muito perto da tecnologia, não sei, eu acho que é o líder, e, a China é o líder nisso, não a Europa, nem os Estados Unidos, é também muito fácil de entender, porque, a China tem a Big Data, e, ou seja, a inteligência artificial é igual, como aprendizagem automatizada, supervisada, hoje em dia, a grande maioria, são idênticos, e esses são, se alimentam dos dados, por isso, os Big Data, Big Data, é preciso para ter uma inteligência artificial funcional, e a China tem a Big Data, não só pelo tamanho do que tem, mas também, porque, a coleção, coleta os dados, dos seus cidadãos, e basicamente, agora, só tem uma base de dados, a indústria, o governo, todo mundo, então, aqui nós temos, esse Silicon Valley, esse NSA, esse FBI, então, assim, tudo isso, tem seus próprios dados, separados, supostamente, mas, lá não, eles têm, eu estagiário, não tem, mas tem todos os Big, dados ali, então, tem muita aprendizagem de dados, muita inteligência artificial, e não tenho dúvida, que a China, é o líder na inteligência artificial, agora, claro, a tecnologia, normativamente, é neutral, pode utilizar a tecnologia, para criar, uma ditadura, uma democracia, a tecnologia, é a política, pode fazer as duas, claro, é aí, claro, fico preocupado, porque acho que a China tem outra visão, em comum, para onde chegar, claro, porque o humano indica para a máquina, onde quer chegar, qual é o alvo, por exemplo, a China quer chegar para outro, outro alvo, que nós não temos, nas nossas civilizações, mas a China facilmente, está levando a liderança, nesse sentido, também precisamos dar atenção, porque a humanidade também pode, também, se desviar um pouco, porque dizer que vai ser o fim da humanidade, mas sempre digo, bom, a idade média, foram 800 anos, muito escuros e longos, nos recuperamos, com uma, com o Renascimento, com o círculo das luzes, mas foram muito tristes, e escuros, então, a humanidade sempre pode, também, levar o caminho errado, e por isso, estamos sim, precisamos ver como, estamos resolvendo, este assunto, e talvez, se eu mostro, talvez, um gráfico, uma discussão, gostaria de mostrar muito forte, entre os Estados Unidos e a Europa, relativo à regulação, só vou, partilhar a tela, só um minutinho, agora sim, perfeito, obrigado, quero mostrar, esses dados aqui, que são, muito interessantes, são recentes, não sei, se já estamos, partilhados, agora, a Europa e os Estados Unidos, tem, outra proposta, para as regulações de dados, sabem, na Europa, tem, um Data Protection Regulation, GDPR, essa legislação, de precisas, sempre aceita, antes, de colocar um cookie, o que poderia monitorar, 80% dos sites, 80% dos processos, o Google sabe, o que você faz, e observa todos, e coleta todo, o Facebook, 25%, mas se compara, se os Estados Unidos e a Europa, não há diferença, então, a verdade, que a Europa tem, a legislação, a verdade, são 87%, 86%, não sei, é igual, então, a legislação, a verdade, que dois, três anos depois, nossa conta, não faz nenhuma, diferença, então, não tem uma solução ali, também no mundo, essa de Europa, Estados Unidos, Angus, Axones, não, todos precisamos, também aceleram um pouco o ritmo, porque a China já sabe, onde eles querem chegar, não precisamos lutar, discutir, como ser europeu, isso foi um fracasso, a legislação, não fez diferença nenhuma, precisamos aprender, os nossos erros, e avançarmos, porque a China, sim, sabe, para que quer utilizar, inteligência artificial, a Big Data, e está liderando, a revolução, então, nós precisamos, esperar nosso trabalho, conjunto. muito obrigado, Martin, com isso, nós fechamos, a verdade, é muitíssimo obrigado, mais uma vez, estamos, na América Latina, claro, seguindo o senhor, vamos continuar, por favor, vocês podem também me escrever, mandar na internet, tenho minha internet, muito fácil me encontrar, e ali, sem dúvida, pode me contatar, qualquer coisa, também, o link, Facebook, Twitter, podemos continuar a fala, sem problema nenhum, muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado, com o senhor. Continuamos agora, com uma mesa redonda, de grandes amigas, mulheres em rede, então, para mim, é uma honra, ter vocês aqui, com muitas de vocês, tenho trabalhado, com muitas de vocês, tem sido um prazer, durante anos, com uma ida, em particular, ida, é uma das minhas, heróis, heroínas, da América Latina, Tânia também, e da engenheira, fez parte da primeira direção, de universitárias, formada em engenharia, da competição, no Uruguai, e tem sido pioneira, da construção, de uma rede humana, grandes amigos, que possibilitou, o desenvolvimento, da internet, na América Latina, e no Caribe, 2013, foi eleita, da Internet Society, para fazer parte, do Salão, Hold of Fame, da internet, desde o 87, desde o 87, no ano 87, liderou, o Serviço Central, de Informática, da Universidade, do Uruguai, onde, tem liderado, o desenvolvimento, da rede acadêmica, uruguaia, sua coleção, internet, e, toda a rede acadêmica, na América Latina, agradece, e, desse entusiasmo, que ainda tem, que nós admiramos, no ano 2005, desde 2005, tenho, posição, diretor, da Agência, Sociedade de Informação, da Uruguai, e tem, tido, base de impressão, muito importante, no, no, sei igual, a versão uruguaia, no, Dr. Child, seja bem-vindo, ainda. Após, isso, nós, temos, também, o prazer, de apresentar, Paola Alejiano Toro, ela, em Mártir, na Administração e Direção, de Impressão da Universidade do Chile, graduada, formada, do Mártir, em Engenharia Industrial, da Universidade Católica do Chile, uma profissional, de mais de 15 anos, de experiência, na gestão, empresarial, e 20, na gestão, de projetos, no Chile, e a nível internacional, durante, a sua carreira, a sua carreira internacional, tem, trabalhado, em projetos de pesquisa, inovação, muitas áreas científicas, também, do ámbito universitário, entre as quais, salientam, uma variedade, de programas, financiados pela União Europeia, dos quais, eu tive o prazer, partilhar com ela, 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 Alice, Alice, nós, então, temos outros programas, e desde o ano 2005, está na Direção Nacional de Pesquisa e Educação, do Chile, regra, enfrentando o desafio, fortalecer com o uso da tecnologia, e redes avançadas, o desenvolvimento, de, os observatórios astronômicos, foi uma das avulancas, mais importantes do Chile, tem para gerar, o avanço, no mundo, para toda a comunidade astronômica, do Chile, está conosco, também, seja bem-vinda, Paola, é um prazer, ter a senhora conosco, também, a Patrícia Reinaldo, ela é doutora em ciências sociais, em gestão, do desenvolvimento, pela Universidade Nacional Autônoma de Honduras, ela é mágica em ciências da comunicação, especialização, em ciências da informação, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e, desde o ano 2007, é diretora executiva de gestão de tecnologia, da Universidade Nacional Autônoma de Honduras, e tem participado em projetos internacionais, como, a FISC Connector Academy, treinamento de técnicos, certificados a nível regional, também, nós temos conosco, Mariela de Leão, é engenheira de computação, da Universidade da República do Uruguai, tem um diploma, de especialização, e gestão de tecnologias, também, da Universidade da República, atualmente, trabalha, de maneira interima, a direção geral do Serviço Central de Informática, da Universidade, e a direção da rede acadêmica uruguaia. Durante a sua trajetória profissional, também, mais de duas décadas, tem participado em projetos de desenvolvimento no Uruguai, em muitos acordos, com organismos e instituições internacionais. e também, tem muitos companheiros aqui, temos Cecília Paredes, de Arruga, engenheira mecânica da SPON, da Escola Politécnica do Equador, com mestrado e doutora de ciências, engenharia e materiais de Otter University, professora dos Poles de Anos 2001, e, antes de ser reitora, foi membro do Conselho de Pesquisa, pecana da Faculdade de Engenharia, diretora de Centro de Desenvolvimento e Pesquisa, muito importante, no qual é a presidenta do Conselho Superior do Espaço de Mulheres Líderes, instituições de educação superior na América Latina, programa da Organização Universitária Interamericana, e Presidente da Corporação Equatoriana para o desenvolvimento da pesquisa e academia da Sede, onde promove as redes acadêmicas e uma série de projetos também na área. Então, sejam bem-vindos. Vamos, então, falar um pouco. E é isso. Então, vamos começar com... Como tem sido a sua vida? O que é que você vem nos contar um pouco hoje? O seu microfone está desligado. Bom, minha vida é muito longa. Larga, larga. É muito, muito longa. Tem coisas que não correspondem à realidade. Muitas coisas. Eu tenho, bom, eu sou viúva neste momento, estive casada com um artista plástico. Há 11 anos atrás, ele morreu. Tenho três netos, dois filhos. E com eles, eu compenso um pouco isso que tem sido tão terrível, que é a pandemia e a solidão. Então, enquanto a pergunta acerca das mulheres, eu tenho muitas dúvidas. E eu acho que temos desenvolvido um slogan de mulheres vítimas. E eu acho que todo o assunto das mulheres depende da cultura, do lugar onde elas estão, e da religião. Eu acho que neste momento nós temos um exemplo espantoso, horroroso, não é maravilhoso. É a invasão do Afeganistão no Afeganistão. E ontem eu escutei que vão permitir uma coisa muito especial, que as mulheres estudem, mas em lugares totalmente separados dos homens. Polícia, eles não podem... Ou seja, isso mesmo acontece em muitos outros países. Bom, um exemplo é a minha própria... próprios ancestros. Minha mãe nunca foi na escola, porque meu avô, que eu nunca conheci, ele era rabino, religioso, muito religioso, e não permitiu que ela fosse na escola. Então, nenhuma das mulheres e das suas irmãs eram seis mulheres, nenhuma delas foi na escola. Felizmente, os homens que sim estudavam ensinaram as mulheres a lerem e escrever. Escondidos do avô, e isso porque era assim e a religião. Então, eu acho que precisamos separar muito o assunto da diferença que é notada nas mulheres e toda a campanha atual do feminismo e ver as circunstâncias ao redor das quais se experimenta essa situação. No Uruguai, eu nunca tive o problema para estudar a minha engenheirinha, nem matemática, nem para entrar, a ser diretora em serviços central de informática, nem programadora antigamente. Também não esteve no México. Eu morei 11 anos no México. No tempo da ditadura do Uruguai, tive altas posições no México. Então, não sei. Não estou muito de acordo hoje em dia. Eu não concordo muito hoje em dia com tudo. Com todas as manifestações acerca dos direitos das mulheres em geral, mesmo que eu ache que pensamos lutar pelos direitos das mulheres nos lugares onde estes direitos não existem. Qual tem sido o seu principal desafio nesse monte de lugares onde você tem morado? Um cumprimento a todas as parceiras de saída, em particular, que tenho a honra de conhecê-la durante muitos anos. Na verdade, eu também concordo com a Lida. Há um slogan que é, por exemplo, para mim também não tenho experimentado, não tenho tido e sofrido terrivelmente o assunto da desigualdade. Estudei em uma cantinha muitos homens que trabalham. Eu estudei em engenharia de pesca no Chile. Basicamente, quando eu fui para um barco, os que estavam ali, eles quase me tiram. Eles gostaram muito de uma peça e eles queriam que eu soubesse no barco todos os dias porque eles pescaram muito quando eu estava lá. Tenho tido muitas oportunidades de trabalhar e de me realizar, de estudar o que tenho desejado e poder enfrentar desafios ainda melhores agora. Sim, é verdade que se nós olharmos as estatísticas e vermos os números nas universidades no Chile e na indústria chilena, além de que a nível de formação temos uma relativa igualdade de gênero. O direitivo surpreende. É realmente surpreendente. Nos cargos políticos podemos ver a diferença e também administrativos porque fazemos um margem acerca da inteligência artificial e como otimiza o passado. Ou seja, que não vai se projetar algo que seja dado no passado para o futuro. A verdade é que, como eu digo, no meu desenvolvimento profissional de formação, não tenho sofrido ainda falar de anécdotas e importante. eu fui reunido em uma universidade na Universidade de Magalhães. Estava o reitor da Universidade do Chile, muitos retores, pesquisadores. Mas vamos falando acerca de muitas coisas interessantes. E o diretor disse vou fazer um brinde. É muito bom. Um brinde. Então, eu disse quero brindar pela única mulher nesta mesa. Éramos 20. A verdade é que eu não tinha. Leora, conta isso. isso é a minha realidade. Não é a realidade de todos. Precisamos trabalhar. Temos muito para fazer e continuamos trabalhar fechando a brecha. Tanto na obesidade como na indústria a nível diretivo. As mulheres podemos ter uma abordagem para muitos desafios também. Mais o assunto da maternidade. Espera não ter netos ainda tão cedo, mas... Não sei se eu respondi ou falei muitas coisas. Não, mas também Patrícia. Patrícia. Da América Central. Como você pode ver os espaços que se estão aperturando para que as novas gerações tomem a liderança das suas redes acadêmicas da universidade? Qual a percepção da América Central destas duas histórias que escutamos brevemente que têm sido bem-sucedidas na vida? Como é observado isso? Bom dia. Desde 11 horas. Boa tarde. Para os outros, muito agradecida pelo convite de poder compartilhar com vocês a verdade que estamos falando de uma região na América Central onde, como eu disse ainda, que disse também perfeitamente a questão da tradição. A religião é racinada, arraigada, em que não permite um desenvolvimento além desse ponto. Estamos falando de duas coisas que são complementares e que têm a ver com, por exemplo, o desenvolvimento da ciência. Geralmente, nós temos sido países consumidores da ciência. o que os outros fazem, nós consumimos. Mas ainda não temos nos posicionado realmente como pessoas que nós podemos fazer ciência e gerar tecnologia e poder, então, ajudar o desenvolvimento não só dos nossos países. Então, quando nós falamos, por exemplo, já da nossa rede, acho que é uma de todas as redes que tem, é clara, é incipiente ainda. porém, isso ajuda muito, especialmente por causa da visão de trabalho em equipe, pela visão de que nós também podemos contribuir em alguma coisa. E falando da parte de gênero, a verdade, tal como foi dito pela Ida, a visão tem sido de gênero mais sexista. E há mais uma coisa, em certa maneira, por que vamos pensar que se não somos mulheres temos algum obstáculo para desenvolver algum posto de direção, trabalhar na tecnologia? Olha, não estamos falando de uma guerra dos sexos, mas estamos falando de uma visão que vai além e vai mais procurando a igualdade que permita a participação feminina. Você é diretora de tecnologia na rede, temos 21 instituições de educação superior e sou a única mulher que é diretora de tecnologia e todos os homens. Então, o que eu espero é que nós possamos chegar à verdade e não tenho tido nenhum obstáculo. E ao contrário, eles têm me permitido liberar todo esse processo, liderar o processo. Estou falando de uma inclusão muito maior e inclusão se deixando no sentido de incentivar a participação das mulheres, porque não só porque existe um direito, mas porque é necessário até para o ingresso per capita dos países. Se existe uma maior participação, por exemplo, na minha universidade, Universidade Nacional Autônoma de Honduras, temos mais mulheres estudadas do que homens. Então, se nós promovemos a participação feminina, especialmente nas partes de ciência e tecnologia, também vamos ver uma mudança. Isso é o que eu penso, acho, acerca das redes, como eu digo, como a nossa é, a Rádio Nobel, podemos dizer, das redes acadêmicas avançadas, que fazem parte da Rede Clara. Realmente, estamos começando, mas nós consideramos que é uma grande oportunidade que vai nos permitir, especialmente, partilhar, nos ver de outra maneira, como contribuímos, como nós podemos ajudar, trabalho colaborativo, e ajudar a geração de conhecimento na ação, ser consumidores. Isso que eu poderia dizer. Muito obrigado. Muito bom. agora eu vou para a Quito. Não sei se eu, vai aqui, não sei. Vai aqui, não é bom. Tá. Ah, muito bem. Nós estamos em Quenca, não está sério. Muito bem. Sério, está em todas as partes, isso é importante da Rádio. no meu caso, eu sou físico e parte do que eu faço sistematicamente é não assinar tarefas que, principalmente, são consideradas femininas. Sexta é uma reunião e toma nota a minuta elevada por uma mulher. Então, vamos evitar isso. Então, Cecília, eu faço isso conscientemente, porque isso, porque uma integral, pequenas coisas, e no final nós não temos mulheres líderes na liderança. Por quê? Por que temos isso, então? Com Cecília, eu queria te perguntar. Por que incluir uma visão de gênero neste mundo de redes avançada? Nesse sentido, temos visto que aparentemente não. Qual é a sua opinião nesse sentido? Bom, primeiro, eu queria agradecer uma honra estar aqui com vocês, com os seus panelistas. Não se conheço nenhuma das quatro, mas escutando-as, as suas histórias, o que estão dizendo, eu fico surpreso, surpresa, porque na visão de o que temos experimentado, não recuar perante essas concepções de tetos de cristal, mas trabalhar para o mundo melhor. Falando um pouco acerca da sua pergunta, por que incluir a visão de gênero nas redes avançadas? Porque é, porque existe o trabalho humano, sem visão de gênero, isso não vai dar certo. Isso tem fragmentado mesmo, é até um defeito mesmo, num mundo no qual nós somos homens e mulheres na visão de gênero, é a chave para a concepção de qualquer iniciativa que realmente quer apostar no desenvolvimento humano. E, na realidade, para mim, as redes avançadas, como nós estamos falando, as redes em geral, devem ser o melhor modelado, modelar, um modelo para o sentido da ciência, lógico, político, social, em qualquer área que nós quiséssemos participar, as mulheres e os homens. Vamos contribuir de maneira relevante para a solução dos problemas, a visão compartilhada. Eu estou convencida que é a que nós deveríamos levar para a proposta de solução. E ali, eu acho que nós precisamos trabalhar, especialmente na parte de STEM, o trabalho participativo, ético, com homens e mulheres é o caminho a seguir. E isso que nós tentamos trabalhar desde sede, ter a nossa visão, entender uma rede. Ali nós temos uma variedade de visões, contextos, realidades, paradigmas, convicções, valores, etc. Então, precisamos trabalhar precisamente em dar um espaço a todos para podermos construir ou trabalhar para o norte do que a rede gostaria de chegar. Isso é importante, a visão é, eu sempre digo, são direitos, temos direitos de participação tanto no homem quanto no mulher. E aí, eu acho que o direito de pares, precisamos trabalhar em fechar os gaps, entender a problemática de cada um dos países. Nos países, evidentemente, têm um assunto cultural, um assunto de falta de modelos e concordo totalmente com a Ida. Se vitimizar não vai comigo, não vai com a gente, senão deveria ser o discurso, nós somos tão capazes como os homens, principalmente tão capazes como aqueles homens que eu acho que nós precisamos trabalhar para dar igualdade de oportunidades, eu acho que nós temos seu trabalho de todas as que estamos aqui e do que temos feito ontem e isto já é pessoal, estou falando, estou vendo a história de cada um de vocês e, claro, a primeira história é sedentar o trabalho de muitos anos da Ida que ela tem feito e complementa com a sua visão. O que ela dizia, bom, eu tenho trabalhado, tenho feito com ditadura, sem ditadura, então, todos partilhamos o mesmo ponto. Precisamos trabalhar, construir, trabalhar em equipe, mulheres juntas e homens. É isso. Muito obrigado, Cecília e Mariela. Vamos mais uma vez para o Zoom. eu gostaria de ver quais programas pioneiros, os projetos nas quais a sua instituição está participando e quais tem esses programas de inclusão feito assim, trabalhando duro, 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 no dia a dia, quando nós vemos como os conferencistas são apresentados nos congressos, se nós ouvemos a maneira natural de como surgem, por exemplo, durante a pandemia, quem, quais os setores dos pesquisadores que podem, são mais afetados e quem são mais afetados pelas diferentes situações, são as pesquisadoras, não os pesquisadores. Como vamos gerar a igualdade que aparentemente todas vocês têm não têm levado em conta, às vezes, têm mudado tranquilas ao longo da sua trajetória, então, como têm enfrentado isso? Bom, bom dia, é um prazer estar aqui nesta mesa, é um prazer ainda, então, temos muito tempo que não vemos você, é um prazer ver você e de partilhar esse espaço. Então, enquanto os programas, aqui, vamos falar um pouco qual a realidade assim, em números cá no Uruguai, na parte de estudos da universidade e temos, bom, temos mais mulheres estudando do que os homens na universidade, ao momento de ter as áreas de ciência e tecnologia, são menos, ou seja, no grande, números são mais, mas nessas áreas são menos, com o qual também propomos fazer, desenvolver políticas para melhorar a diferença. De outro lado, há outra diferença que, como disse a Paola, é nos níveis menores, temos mais mulheres do que homens, mas quanto mais acima da posição, são os graus 4 e 5, no Uruguai, então, o número é o contrário, são mais homens do que mulheres. E por que temos essa explicação, muitas explicações, bem, porque, fazendo inquéritos, por causa dos cuidados, que a mulher, a mulher, no momento da vida, vai ser mãe e tem que dedicar mais tempo à sua maternidade, isso faz com que dedique mais tempo para gerar artigos de pesquisa, como o qual, ao momento de querer ou competir em níveis, graus, o peso das publicações, das pesquisas, da qualidade, começa a ter uma incidência importante, como o qual, então, tem essa dificuldade para isso, na universidade, tem desenvolvido algumas ações nas quais consideram a idade da qual estão sendo postuladas os tempos de mulher, de formular quantas publicações, indicadores diferentes para mensurar de uma maneira diferente para ter acesso. Isso é o que faz com que a carreira de professor aqui na universidade. De outro lado, a universidade participa numa mesa interdisciplinar de mulheres em ciência e tecnologia, na qual participam dessas seis instituições do país, e ali participam o que é o programa sagrado, que tenta mensurar os indicadores de como estão em diferentes aspectos, ensinando em propor ao país políticas públicas para melhorar o assunto da desigualdade. E temos muitos projetos incentivados. Estamos também no projeto Chica Stick, Garota Stick, promovido pela Faculdade de Engenharia, tentando que, nisso que não tem acesso, que não é interessante, as carreiras de tecnologias e para as garotas de primária, secundária, com programas que sejam jogos interativos, jovens, para programar, para ser igual, coisas assim que vão motivar para que as garotas comecem a estarem na área de tecnologia, nossa decana, que é uma mulher da Faculdade de Engenharia, e está preocupada por essas políticas, a sua vez também, e outro assunto que faz, que tem a ver com uma sede de violência de gênero na instituição. Então, aqui nós temos programas que tentam ver essas linhas de desigualdade e como vamos melhorar. Particularmente, não tenho tido problemas para ter acesso a estudar carreiras na tecnologia, mas eu lembro que houve alguns preconceitos e perito no começo da carreira, eu pedi uma bolsa para estudar porque não tinha acesso à universidade, assim, claro, então, fui beneficiário de uma bolsa, a primeira entrevista que eu tive com a minha avó e assistente social, ela disse para a minha avó, mas tem muito dinheiro que vai estudar, tem que dinheirinha, vai ser muito difícil para ela, e se não estava na minha cabeça até que essa pessoa disse isso, eu consegui seguir para frente. Depois, na carreira, meus companheiros, quando eu tinha, eu fazia programas desenvolver algum laboratório, eles diziam que eu documentasse, ela disse que era uma mulher e eu fazia a documentação, mas não, eu queria programar, criar, então, eu precisei ganhar meu espaço, não que seja, tenha sido muito difícil, não, mas o único desafio que eu tenho hoje é de manter o nível alto de barros e barros nessa instituição, então, isso é o que eu queria partilhar. Obrigado. Tenho duas perguntas, já fizemos a onda completa, agora as perguntas, e qualquer de vocês, quem quiser, poderia intervir, então, qual é o impacto, a consequência da pandemia no mundo do trabalho, da tecnologia para as mulheres, considera que essa conjuntura vai permitir a mulher avançar no hábito laboral e tecnológico, a pandemia que é muito focalizada em dois anos, como poderia indicar? Eu posso dizer mais uma coisa que eu acho que é as mulheres, como o senhor disse, o assunto de cuidados do maternal, do familiar, muitas vezes, não tinha que ser só congresso ou participar em eventos no exterior, porque tinham o tipo de dificuldade de movimentação, então, com isso, o que no mundo agora os congressos são mais virtuais, mas temos mais participação habitual. Antigamente, não é que eles existissem mais, agora é mais intenso, então, temos uma possibilidade de curar na qual, por exemplo, um assunto pontual, podem ter mais acesso a esse tipo de atividades. Eu acho que temos coisas que, se não, somos diferentes e precisamos levar em conta. Somos mais, como disse a Mariela, com muito bem, ninguém vai substituir o papel da mãe de estar grávida, tudo isso, então, no México, teve, no México não, eu adoro o México, devo confessar, teve uma experiência, eu tive uma bebê, a minha filha, a mais nova, ela nasceu no México, e no lugar onde tinha conseguido o seu trabalho, tinha uma sala para que as mulheres fossem lá a dar esse peito, leite às suas crianças, às suas bebês, que são atividades que não são substituíveis no sexo. Se minha gente me perguntou, por que eu sou um ministro, eu não me amamento aos bebês, tive de explicar tudo. desse assunto, quer dizer, temos coisas que nós precisamos levar em conta e que são necessários quando as mulheres querem se desenvolver, precisamos ter facilidades em certos lugares onde elas trabalham, não que deixem de trabalhar porque são mulheres, não, mas nos lugares grandes, para as facilidades de ter um lugar onde possam amamentar, tomar peda do seu bebê, que ele esteja ali dormindo, claro, porque é uma necessidade real. E às vezes isso não é considerado. Obrigado. Tenho outra pergunta que diz, como equiparar a brecha digital com a brecha de gênero no STEM? Há alguma relação ou são independentes? São duas coisas independentes. Ou seja, Paola, eu queria comentar quando vai a pergunta, mas depois vou falar e depois falo outra coisa. Bem, eu queria complementar um pouco a pergunta da pandemia. A verdade é que é um assunto de gênero no Chile, a nível mundial também, isso tem sido um pouco antes da pandemia. Eu diria que em 2017, 2018, pelo menos no Chile, a nível de estudantes, universitários, profissionais das universidades, houve um grande movimento que tem gerado uma mudança radical nas universidades. e pensar no tema de gerar uma consciência de fato, particularmente no caso do Chile, as universidades do Conselho, elas estão juntas, unidas, estão com uma comissão de igualdade de gênero. Isso foi no ano 2018, tem trabalhado não somente com as oportunidades, como foi dito, foi uma maneira um pouco de discriminação e também às vezes nós não levamos em conta mais o que acontece e que você aceita porque foi criado um ambiente machista, então, chauvinista, então, a verdade é que não é se para mim são normais e nós normalizamos coisas que não são, não deveriam ser normais. Então, o Telegia Artificial dizia, Martim, projeta um mundo para o futuro, mas projeta o passado, como nós fazemos com a cultura, também a projetamos. É importante que não saibamos aperturar, abrir os olhos e para complementar também a mosqueda nos tire a política nacional de igualdade, uma política propulsora por quatro ministérios, plano de trabalho e começaram a ver que muito o trabalho. Não temos resultados ainda. Agora, relativo à sua pergunta, se a brecha digital acrescenta brecha de gênero, é certo, é verdade, que temos gerais as mulheres têm menos carreiras de ciências, têm, dito pela reitora, o mesmo acontece no Chile. Temos trabalhos importantes a nível de ministério, da indústria, também de fortalecer as capacidades para que as mulheres aprendam a programar, dar essa virada. Isso é interessante. Com a pandemia, nós podemos trabalhar desde casa, programar desde casa. Podemos começar a fazer coisas em casa que podem equilibrar um pouco o papel que a natureza tem dado, claro, nós deveríamos ser equitativo em termos de cuidado, homem e mulher. E acho que, sim, a brecha digital, à medida que não esteja ali, pode apresentar a brecha de gênero. Eu considero que temos uma grande oportunidade de fechar o gap. Patrícia, desde sua visão como reitora, essa discussão que é a Paula, começa estar ali na mesa uma quantidade de assuntos que antigamente não apareciam. E ali nós temos um ressurgir, um surgimento das discussões, não só da parte de gênero, mas também a parte de diversidade, a necessidade de ter na minha escola, por exemplo, de física, nós somos 26 pessoas e são duas mulheres. Então, essa necessidade de colocar espaços à parte para compensar o que a história nos tem trazido. Você considera isso? Tem considerado isso? Como? O que você acha? muito obrigado, Luiz. Muito obrigado pela reitora, mas são simplesmente diretora de tecnologia. Aí, galera, está bem. A senhora reitora Cecília, está bem. Muito bem. Desculpa, está bem. Não tem problema. Obrigada. Agora vou perguntar a Cecília também mesmo. Então, eu digo que é muito bom e agora, como a Paola disse, temos todos esses movimentos sociais, também existe uma melhor visão no sentido de passar políticas públicas. A nível general dos países, para mim, também os países têm uma missão diferente do que a inclusão e a não discriminação e também a equidade de gênero. A equidade de gênero. Eu posso dizer mais uma coisa? Este também está moldado por... Como eu digo, a situação socioeconômica experimentada em cada um dos nossos países. E bem, é certo, nós temos uma grande quantidade de programas para incentivar, por exemplo, nós temos em nossa academia de tecnologia de informação muitos programas onde promovemos a participação feminina, eventos especiais para as meninas, para as mulheres, também a participação na universidade nas carreiras técnicas no STEM. mas o que acontece é que muitas chegam a ter essa formação, então após isso no próprio lugar para ter acesso ao trabalho, não é só isso, sua própria condição socioeconômica não permite realmente que estas garotas trabalhem e se desenvolvam nestas áreas da ciência e tecnologia e as matemáticas porque são absorvidas justamente por causa da situação socioeconômica do país e a situação cultural e tradicional. Então, o assunto é que pelo menos já temos um pouco mais de, como eu disse, de políticas que sempre sobre o eixo de gênero é importante em todos os projetos desenvolvidos, para incentivar mais, olha, nós tivemos um evento e o que nós fizemos foi convidar mulheres para se desenvolverem que trabalham na área de tecnologia e convidamos garotas de nível secundário mas a situação social econômica dos nossos países é o que quase que quase que começa a chorar porque eles estão numa secundária que é técnica mas a maioria delas existia ela disse não posso ir para a universidade por causa socioeconômica ou também não posso nem minha mãe não pode comprar nem um celular mesmo ou dizer não eu vou eu sou a pessoa como minha mãe trabalha eu vou ser a pessoa que vai tomar cuidado dos meus irmãos isso não me permite trabalhar numa carreira universitária apesar que eu goste muito porque claro todo mundo gosta de incentivar que eles adoram que gostem da tecnologia claro as mulheres não gostamos disso não nós gostamos das ciências humanas então a verdade outras coisas que tem sido tradicionais que nós estudamos que fazemos nos nossos lares não é somente que não goste claro estamos gostando sempre mas o assunto também tem a ver que é mudado justamente porque nós experimentamos na situação social econômica mais uma vez dos nossos países então sinceramente o que nós estamos aqui hoje em dia somos pessoas privilegiadas de uma maneira porque temos tido acesso a uma educação universitária porque temos decidido o que nós queremos fazer estudar somos pessoas que temos projetos lideramos projetos então desta visão muitas vezes falamos por exemplo de porcentagem tem que ter obrigatoriamente um porcentagem eu lhe sou honesta eu não estou muito de acordo com os porcentagens a nós inclusive em uma cooperação internacional nos deu um financiamento sempre e quando que nós comencemos com um 30% de gênero verdade 30 mochachas deviam estar mínimo matriculadas em essa carreira não as pudimos conseguir e não cerraram o projeto então eu digo o que estamos fazendo então nos estamos contradicindo realmente talvez existem outras formas outras formas que permitam solucionar este problema que permitem solucionar o problema então quando nós falamos de porcentagem eu não concordo muito com as porcentagens porque eu acho que às vezes como eu digo bem nós mesmas somos obstáculos também em certos momentos então vamos para frente incentivar vamos vamos enfrentar também vamos desenvolver isso também também eu disse e agora estivemos ali com a Cecília numa mesa redonda meta rede quando falamos nisso então nós mesmos estamos com os obstáculos então devemos então ficarmos conscientes de que nós precisamos ser as pessoas que marcamos o seu caminho que lideramos as pessoas que vamos para a frente se temos pessoas que sabem por exemplo liderar fazer muitas coisas com escassos recursos e solucionar problemas rapidamente então somos nós as mulheres então focalizar mais para a parte positiva da liderança do processo então eu não sei se eu respondi muito bem a pergunta mas pelo menos o que nós devemos ficar conscientes que tudo isso vai mudando por causa da situação social e econômica dos nossos países e todos que estamos aqui temos uma situação econômica diferente e uma situação política diferente então a vida da ira foi mudada justamente por situações políticas então ter uma abordagem integral e não ser um assunto da guerra dos sexos por exemplo não se temos 150 homens e 50 mulheres não e sempre protestando não senão que uma visão muito mais integral e da problemática muito obrigado muito obrigado Patrícia agora vamos ter Cecília obviamente há momentos históricos como temos momentos históricos e isso lançou a discussão de uma nova constituição onde nós incorporamos algumas destas e essas discussões na área social política geram momentos históricos isso fica claro temos situações por exemplo a minha experiência quando eu há 10 anos atrás na Universidade Industrial de Santander e me responsabilizaram no grupo de aficionados então ali nós temos construído o interesse da sociedade pela astronomia então há oito seis anos começamos uma série de workshops de gastronomia para garotas então a física tinha 10% de garotas até agora tem 30% então o impacto que você que você possa gerar e ter uma incidência então como podemos ver isso nesse expol do equador muito obrigado Luiz pelo espaço claro as políticas sejam de contas ou de discussão eu tenho muita discussão que eu vou propor algumas experiências no equador pode ser 10 anos mais ou menos então tinha uma nova lei realmente foi 2012 e nessa lei se transformou absolutamente todo o sistema de educação superior acho que o sistema com as suas coisas positivas e negativas tem avançado o equador de educação superior tem avançado mais nessa transformação em políticas de gênero foram implementadas desde a regulação ao incentivo desde o mesmo modelo de acreditação das universidades nesse tempo as estatísticas então temos uma mulher liderando estava tentando de lembrar não tenho os números mas obviamente não tinha mulher especialmente nas universidades públicas que hoje tem perto de 60% da cobertura o país talvez nas universidades particulares privadas uma ou duas então hoje nós somos mais de 15 reitoras precisamente graças a política de ação afirmativa da política pública porque houve uma regulação que a gente para as eleições nas universidades públicas nas particulares sem seu próprio regime de eleição de reitores deve ter paridade de gênero então se nós estamos no reitorado estamos no vice-reitorado o que vira muito interessante e agora trabalhamos na visão de ter os homens e as mulheres liderando educação superior seja através das ações que nós desenvolvemos ou através do mesmo modelamento então aí precisamos refletir não tenho certeza que a lei que é muito pouco a 15 de 60 é muito pouco reitoras então mas talvez poderia ser uma ou duas então ali temos um exemplo na minha universidade passaram 60 anos para que uma mulher fosse eleita então na universidade política nacional 150 na central mais antiga 400 anos não tem tido mulher então temos assuntos para refletirmos importantes nós estamos falando e não com os méritos de ações que vão permitir gerar os espaços que talvez em outro momento não seria possível então com certeza quando eu escuto vocês eu acho que isso não é um problemação da política pública mas um problema ou um desafio mas uma oportunidade para trabalhar desde todas as arestas claro temos implementado também ações das universidades como também temos escutado como das outras universidades e nós estamos partilhando os espaços também tem sido feito para incentivar as pequenas as pequenas garotas queridas se apaixonem pela tecnologia e também os pais eu sempre conto a experiência há uns dois, três como dez anos a experiência já passou quando nós tínhamos os estudantes da faculdade de engenharia mecânica onde eu estava tem professores que são os conselheiros e claro tinha um estudante que era estudante minha e veio se despedir porque ela estava se graduando vinha me agradecer e claro quando eu abracei ela chorou claro eu ia ser um momento muito feliz alegre e falou não honestamente estou muito preocupada porque mãe se você está se graduando porque meu papai vai saber que eu vou me graduar de engenharia mecânica ele acha que eu estudei economia então a partir dos pais também temos de desenvolver um trabalho de educar as crianças os meninos as meninas eles me perguntam como eu vou educar meus filhos então provavelmente eu vou ter muitas faltas mas educa o meu filho para que ele tenha a liberdade de escolher se é que ele gosta apoiar a sua esposa vai ficar em casa com meu esposo está com eles nos ajudando mutuamente que deixou seu trabalho e está em casa trabalhando com a sua criança ou a minha filha se ela quisesse se ela quer ser a líder de uma iniciativa e assim ter a liberdade de fazer essa impressão então eu acho que ali nós temos a reflexão no final do dia é todo suma todo acrescenta eu não estou preocupado por um ou outro é muito mais eu acho que nós deveríamos trabalhar das diferentes pontos de vista para conseguir pelo menos o que para mim é a meta que é trabalhar homens e mulheres colaborativamente muito obrigado Cecília e para fechar e nesse mesmo nessa mesma direção e todo acrescento que nós estamos promovendo a necessidade de nos conectar de criar comunidades vocês consideram que desde Tical nós estamos tentando diminuir a brecha de gênero além de diminuir a brecha digital que tem a ver com a primeira pergunta tem essa percepção alguns de vocês que tem nos acompanhado durante esse monte de anos então quem isso nós precisamos ter uma ênfase em outra área que ainda não temos desenvolvido eu acho que ainda não temos enfrentado o assunto e não deveria ser encarado dessa maneira porque eu acho que a outra coisa as mulheres em geral não eligem e depois vão para trás porque não deixam tem muitas mulheres que não escolhem as ciências puras simplesmente então precisaríamos analisar qual a ração porque não é a ração dos pais dos companheiros não o que acontece aí não sei sei lá talvez tenha um problema biológico muitas coisas podem acontecer mas a verdade é que há muitas mulheres que não escolhem isso então também não podemos forçar colocar assuntos de igualdade nesse campo se não é que elas estão sendo perseguidas porque são mulheres no meu país não existe quase isso mas ver o que acontece com a biologia com o pensamento etc para que as mulheres não escolhem esses campos e aí eu não tenho uma resposta não sei sei lá mas deve haver alguma coisa na psicologia da mulher que sempre leva com que elas trabalhem mais com as ciências sociais do que pelas ciências duras é acho isso que acho não sei Luiz não sei se eu concordo com isso no sentido que não precisamos intervenir às vezes sim precisamos intervenir fazer a intervenção uma mudança que nós fizemos 15 reitoras de 100 universidades no Equador ou no Chile temos 5 e isso é um caso de mérito e das 60 universidades então também não não tenho conhecimento da biologia nem da sociologia o que se deve é que as mulheres não trabalhem nas carreiras de STEM mas é importante termos referentes e utilizar os referentes aproveito também para beniciar uma colaboradora e reunir a do que eu sou Mônica Robre quem vem de receber o prêmio nacional de ciência é verdade sim junto já tínhamos um prêmio nacional de ciência na astronomia também Maria Teresa Ruiz então são referentes importantes também nós deveríamos termos aqui na organização sem indicação ficamos cientes e que pensamos ter um convite para essas mulheres eu queria dizer uma coisa que é um pouco tola um pouco mas ele tinha uma discussão com os amigos e nós temos muito pouca cultura que assistem filósofos mulheres então eu disse um amigo mas como como pode ser isso se tem tanto desconhecimento do que tem sido feito as mulheres que têm trabalhado nisso em direção deveria Tical deveria ter uma responsabilidade em visibilizar elas não estou dizendo 50-50 não acho que isso tem que ser como disse a Patrícia não se deveria ter uma responsabilidade em visibilizar as mulheres que estão gerando exemplos então claro não sei se tem a ver na parte da mentalidade mas fica um bom fórum para trabalharmos se eu puder Luiz eu concordo totalmente com o que a Paula disse e o assunto é visibilizar porque realmente sim há muitas mulheres trabalhando nesse tecnologia sim há muitas mulheres por exemplo onde tem os encontros nós podemos ver então quantas mulheres temos trabalhando na área então justamente visibilizar os programas deveriam estar visados para isso para visibilizar concordo e é muito importante então os assuntos têm se dado dessa maneira mesmo porque Tical é um espaço de análise de análise crítica de demonstrar o que estamos fazendo trabalhando em equipe e isso tem reforçado a participação feminina e que é muito importante e eu acho que essa é a palavra importante visibilizar o trabalho da mulher a sua contribuição para ir na frente e então claro existiria muito mais referentes como tem sido dito já muito sem dito não não existiríamos referentes claro porque conheceríamos mais os trabalhos que estão sendo desenvolvidos obrigada nessa mesma direção nessa mesma direção de visibilizar tem uma pergunta que diz porque a maioria dos programas para reduzir a brecha de gênero vão visados para as mulheres não acha que um esforço dirigiu também para os homens ajudaria muito por exemplo cursos de paternidade responsável e de trabalho em casa com uma outra pessoa que apoia em casa é absolutamente indispensável para nivelar a carga isso também ajudaria as mulheres que nós possamos nos dedicar também para outras coisas gostaria de conhecer a opinião das nossas panelistas referente a esse sentido a essa pergunta eu posso dizer que sim claro ajudaria muito de fato algo que eu tenho aqui na minha universidade é realmente fazer uma reunião com os esposos das professoras que tem deixado o trabalho e foram como elas acompanharam a fazer seu doutorado para apoiar na crença das suas crianças não é uma são perto de 10 e isso é realmente importante eu diria não somente isso mas também pensar nas crianças essa educação é desde casa de quando são crianças às vezes mas por que eu quero fazer tudo o que eu quero fazer porque ela também pode fazer tudo o que você pode fazer simples então assim concordo totalmente vou tomar nota aqui para lembrar as coisas para fazer acho que isso tem a ver muito com quem falava da vitimização então geralmente os programas estão concentrados verdade em dizer às mulheres que nós podemos nós somos capazes podemos conseguir vai dar certo então porém realmente ali com um programa desse tipo realmente teria uma abordagem de equidade que realmente estejam as duas partes estariam recebendo o treinamento respectivo porque o assunto é que nós precisamos sermos capazes de trabalhar partilhar e partilhar do convívio com as diferenças porque nós temos diferenças então que nós possamos compreender essa abordagem e a verdade de cada um então isso eu acho que é uma formação muito mais equitativa bom muitíssimo obrigado com todas vocês o tempo inclemente não perdoa e nos obriga a fechar um grande abraço e a verdade continuamos nesse trabalho por se não eu vamos tentar construir um mundo com maior equidade assim vamos que a gente vai trabalhar todos juntos conta conosco pode contar conosco com certeza grande abraço muitíssimo obrigada muitíssimo obrigada Mariela Mariela pode me ligar quando puder por favor Paulita eu vou para o Chile estou indo você é muito bem-vinda então nós temos saudade de você então então eu tenho muita eu tenho muita saudade de você então podemos fazer isso claro com certeza então estamos no observatório também eu tenho agora o imenso prazer de receber Bianca eu conheço mas cada vez mais é uma das minhas heróis Bianca é a presidência presidenta da referência e coordenadora do programa vacileiro de acesso aberto é doutora é doutora linguística aplicada da universidade que é provável da Espanha licenciada de direito e aletras trabalha nos diferentes temas e claro para mim e para mim com copyright acesso aberto e publicação científica acesso aberto também coordena os sistemas e projetos portal de publicação científica e acesso aberto biblioteca digital e é membro do comitê diretivo da confederação open up escola presidenta da regi repositório e governo Bianca para mim é um prazer e a verdade estou muito interessado para o ecossistema regional da ciência aberta que você vai nos falar muito obrigado Luiz é um grande prazer estar aqui principalmente após um painel tão importante tão ou seja que toca também diretamente ver o movimento das mulheres e o primeiro que eu diria é nós precisamos visibilidade ou seja nós não somente a ciência como um todo que precisa visibilidade mas as mulheres precisamos visibilidade por isso eu posso dizer que com grande honra e honra hoje eu sou a presidenta da referência ou seja somos mulheres ocupando espaço de ciência e eu acho que tem de ser assim ou seja precisamos ver a nossa visibilidade e percebemos coisas fantásticas somos geniais então só ter a vida que nós temos manter filhos a família e tudo e mesmo eu adorei a proposta da formação dos homens para que as coisas mudem mas tenho vindo aqui só para falar um pouco dessa infraestrutura e gostaria começar agradecendo a Luiz Regi Clara e todos pela Amabi pelo seu convite para eu estar aqui falando um pouco acerca de da infraestrutura da ciência aberta então agora vou platilhar a minha tela eu tenho 400 coisas abertas mas para ver é deixa ver e vamos agora colocar eu mudo apresentação muito bom a ideia apresentar e discutir mais um pouco a criação de um ecossistema regional mas antes de todo mesmo que alguém já conhece eu acho que visibilidade visibilidade de tudo vamos falar um pouco que é a rede de repositórios de acesso aberto à ciência essa principal missão está relacionada justo com essa palavra ou seja a visibilidade nossa ideia nossa missão é dar visibilidade à produção científica financiada com fundos públicos da América Latina e isso é para nós não é um trabalho é um trabalho muito grande muito complexo mas não é tão difícil porque saída é uma região e reconhecida como uma região do acesso aberto então só o que nós precisamos fazer é organizar toda essa infraestrutura e hoje em dia nós não trabalhamos somente com a literatura estamos começando com uma literatura como todo o mundo é acesso aberto à informação científica mas porém agora o mundo da ciência está trabalhando com os dados de pesquisa e referência estão trabalhando agora também com os dados de pesquisa nossos pilares são três os acordos as diretrizes a tecnologia a parte dos acordos é muito importante a parte dos acordos é muito importante e claro nós precisamos também falar do fato que uma das diferenças da nossa rede é que são representadas pelos governos e os países que fazem parte então isso é muito importante porque dessa maneira nos deixa o trabalho de implementação de ações um pouco menos difícil um dos nossos pilares é a criação a renovação de acordo para a produção de bens públicos para ter interabilidade com todo mundo para formar alianças importantes com outros países com outras regiões e também para o desenvolvimento de projetos trabalhamos muito fortemente na parte de diretrizes estamos sempre olhando porque nós temos claridade em uma coisa o mundo da ciência se movimenta e se organiza tomando por base os países desenvolvidos então não dá simplesmente trabalhar em três meses que sejam nacionais ou regionais porque queremos estar no meio do jogo da ciência então a adopção de diretrizes internacionais é muito importante em todo o trabalho que nós fazemos temos um trabalho muito forte muito reconhecido mundialmente então para mim é uma honra em termos de desenvolvimento tecnológico nesse sentido eu a rede tem uma pessoa muito importante eu diria essencial que é Lautaro Matas que além de ser hoje em dia nosso secretário executivo é também o diretor de tecnologia da rede então trabalhamos com conectadores transferência e dessa tecnologia hoje em dia como membros de 2021 temos estes países e podemos ver cá que nós temos também da Espanha mas como é isso ou seja não é uma rede latino-americana mas é porém dado o fato que a Espanha tem uma renovação histórica de projetos conjuntos com os países da América Latina e dada a importância que levou a ter e conseguimos ter uma referência que a Espanha se aproximou de nós e nos disse nós podemos participar finalmente se nós falamos a mesma língua nesse sentido nós consideramos que foi muito interessante nós somos meio Ibero mas centramos nossas ações como região e região latino-americana agora eu vou falar um pouco acerca da referência do presente que nós estamos fazendo hoje e o que nós consideramos fazer amanhã e é amanhã mesmo não é após de amanhã é amanhã precisamos fazer isso já tão rápido como for possível estamos trabalhando com a Research the Alliance a nível global e a nível das Américas a Research the Alliance é a iniciativa internacional mais importante mais forte em termos de trabalho com os dados de pesquisa então é muito importante para nós estar ali e alinhar a linha com eles para fechar o repositório o manejo dos dados estamos também com uma relação de iniciativa GoFair é uma iniciativa o que é isso são diretrizes para que os dados estejam os mais abertos possíveis o mais localizados o mais reutilizáveis possíveis estamos tendo alguns países já estão trabalhando com seus espaços nacionais como GoFair e eu posso também citar o exemplo do Brasil você já tem criado uma instância de GoFair para o Brasil e também a nível Brasil eu sei que muitos países da América Latina estão trabalhando como a Open Government Partnership que é a aliança para o governo aberto e nesse sentido o Brasil tem sugerido o trabalho específico relativo às novas formas de avaliação para a ciência aberta vamos trabalhar nesse assunto no Brasil durante os anos 21 até o ano 2023 porque uma das coisas que é impresentível em termos de ciência aberta e é que mudemos a maneira de avaliação que temos ódio dos nossos pesquisadores trabalhamos em planos diretrizes e políticas de gestão de dados para repositório de dados de pesquisa ou seja estamos organizando toda esta infraestrutura organizando ajudando os países a organizar é melhor dizer organizar essa infraestrutura nacional é um assunto mais ou menos novo porém é novo em termos de infraestrutura estamos também trabalhando fortemente com uma questão de treinamento nesse sentido por a causa das nossas relações assinar o MOU o Memorandum of Understanding e eles vão nos ajudar nessa parte de treinamento ou seja precisamos treinar os técnicos de toda a região para o manejo dos dados de pesquisa também nós temos a honra de participar do board do conselho da confederation of open access repositories em termos de iniciativas internacionais é a mais importante para o tratamento dos repositórios como um todo ou seja nesse sentido considera tudo o que está relacionado com os repositórios e também com sua evolução então estamos muito pertos muito próximos a cor e é importante dizer ou seja porque é importante participar dessas iniciativas internacionais bom basicamente porque nós precisamos fazer nos visualizar que nós existimos e é uma oportunidade que nós temos para ter uma voz no momento de formular políticas que virem políticas internacionais então nesse sentido a referência está muito muito bem representada em aquilo que é o mundo da ciência aberta hoje em dia em termos de desenvolvimento de país nós já temos o apoio à infraestrutura nacional de ciência aberta que está sendo desenvolvida pela NIT a agência nacional de pesquisa e desenvolvimento do Chile ações dessa natureza são muito importantes para a criação necessária da infraestrutura de ciência aberta nacional nesse sentido também o Brasil está terminando de desenvolver o repositório de dados de pesquisa da agência nacional CNTQ CNTQ é uma das agências nacionais mais importantes do Brasil e então a criação de repositórios de dados de pesquisa será fundamental para que outras agências possam continuar o exemplo e que também vamos ser ali fazer o trabalho de referência ao que um desenvolve no seu país pode também servir de exemplo para desenvolver elementos futuros dos outros países da região da rede nós também teremos de procurar a implementação das recomendações da Unesco relativas à ciência aberta como a maior parte como vocês sabem houve toda uma discussão com a participação de 151 países para a elaboração dessas recomendações respeito à ciência aberta tem sido muito interessante porque temos conseguido estar mudando e trocando ideias e vendo como os países estão se posicionando respeito à ciência aberta então vão ver um monte de recomendações que estão nesse documento esse documento ainda não tem sido votado aprovado pela Unesco em geral será apresentado na Assembleia Geral da Unesco em novembro para sua aprovação a partir disso porque não acho que não vamos ter nenhum problema porque todos estamos ali já discutindo ajustando então precisamos procurar então uma maneira de implementar as recomendações mas de outro lado essas recomendações que vem hoje que tem um momento genial porque vão servir de apoio ao convencimento de todos os atores relacionados com a ciência aberta então vamos por isso então quais os desafios da referência hoje em dia bom um dos desafios que continuamos procurando durante todo o tempo é criar quadros jurídicos nacionais e a cerca de ciência aberta em todos os países da mesma maneira que as recomendações são importantes para que possamos agir em todos os nossos países os quadros marcos legais também facilitam muito a atuação em termos de ciência aberta então vamos procurar o tempo todo então estou procurando já há muito tempo um quadro legal para o Brasil mas ainda não tenho conseguido continuo lutando não vai ser que vai deter aí não para aí para aí com isso para com isso não vamos continuar com o quadro legal é fundamental então também nós precisamos obter um financiamento nacional regional e internacional para apoiar as atividades de ciência aberta porque o que acontece as regiões como por exemplo a Europa tem um financiamento global perdão regional para criação de infraestrutura ou seja nós não nós temos os orçamentos nacionais que são muito variáveis e nunca são assim muito fantásticos para o trabalho que tem sido desenvolvido precisamos financiamento para todos os níveis para apoiar as atividades de ciência aberta precisamos construir uma infraestrutura comum para armazenamento de dados já que a América Latina não tem as fontes de financiamento comum ou seja quando nós estamos falando de dados e é muito diferente de quando nós falamos de publicações os dados podem requerir um espaço uma infraestrutura que seja muito mais robusta para o armazenamento dos dados então precisamos ter a criação de uma infraestrutura que seja uma infraestrutura regional para o armazenamento dos dados principalmente para os países que não têm condições de fazer o que ainda estão iniciando o trabalho com os dados de pesquisa é básico isso nós precisamos mudar a maneira de avaliar os pesquisadores latino-americanos agora vamos ver as formas de avaliação que nós utilizamos hoje em dia isso já ficou claro para todas as partes que elas não são boas então se baseiam num mundo desenvolvido e os nossos mundos não são desenvolvidos ou seja precisamos deixar de seguir fórmulas que não são feitas para nós e que também não tem nenhum nenhuma contribuição sei lá como dizer isso não sei que não apoio para a ciência aberta nesse sentido precisamos trabalhar fortemente e aqui eu gostaria de colocar e salientar o trabalho feito pela Clexum como for um folec porque está discutindo então é muito importante participar dessas discussões porque temos oportunidade tudo o que acontece em nossa região é uma oportunidade por quê? porque nós temos visibilidade não temos visibilidade então e nós somos um modelo que podemos garantir é um modelo invejável para muitos países é porque tem um modelo para a mudança da avaliação onde os países desenvolvidos virem e possam ver o que nós estamos fazendo para dizer de alguma maneira uma cópia do nosso modelo então olha só nós precisamos mudar a avaliação dos pesquisadores que são muito mal avaliados nas nossas regiões então precisamos acrescentar a qualidade e a interoperabilidade dos metadados e para trabalhar com Open Air 4 que é um projeto europeu estamos falando de visibilidade pensamos estar continuando com os mesmos passos das iniciativas internacionais ou seja precisamos acrescentar a qualidade dos dados e promocionar a interabilidade com essas iniciativas a nível mundial também nós temos uma assimetria como já sabem vocês nos nossos países que precisam estabelecer estabelecer prioridade se trabalhar a nível regional internacional claro isso tem revolucionário relacionado também com o que foi dito ou seja a nível regional nós precisamos ajudar porque já é uma das ideias do orçamento o pressuposto de um país que esteja mais desenvolvido em termos de algum ponto está disposto a ajudar o outro está começando isso é a parte forte da rede estamos sempre pensando em criação pode ser reutilizado por outros países em termos de ciência aberta nós fizemos recuperar os dados da pesquisa da América Latina de hipócritas de infraestruturas nacionais e estrangeiras o que acontece não quer saber nada saber de dados isso não é uma realidade e essa é uma realidade de todos os países da América Latina estão depositando os seus dados em infraestruturas internacionais os dados são oro e precisamos tê-los conosco para reutilizá-los para criar memória para preservar e é muito importante que nós sempre ou seja nós sempre é uma surpresa para mim por exemplo ver a quantidade de dados de pesquisa que estão ali em iniciativas então é falso que os pesquisadores não querem trabalhar com os dados com a apertura dos dados muitas vezes o que dizem eles então precisamos depositar ali então eu sei precisamos criar a infraestrutura para depositar os dados em nossas infraestruturas é fundamental e precisamos criar um ecossistema regional de ciência ou seja nosso ponto de atuação está em dois frentes em duas frentes primeiro no desenvolvimento dos sistemas crise nacionais sistemas crise são os sistemas para a criação de ecossistema da pesquisa onde tem a relação de pesquisa então com a financiação qual tem sido a produção que aconteceu o produto após isso os dados de pesquisa as instituições devem estar mapeados os projetos na região que estão sendo desenvolvidos com bastante êxito ainda não têm terminado precisamos o BRX do Brasil e o Peru Cris dentro da filosofia a criação de modelos esses modelos criados pelo Brasil e pelo Peru e também modelos utilizados os demais países da região é muito importante conhecer quais são os modelos da pesquisa quais são as basicidades que nós temos que não são interoperáveis um panorama da ciência da nossa região por isso está importante um segundo ponto essencial e fundamental desenvolver uma infraestrutura regional para os dados de pesquisa e reclara é igual para nós e outros parceiros para começar a falar desta macro estrutura isso é essencial mas os dados com isso poderão estar muito mais visíveis e nós vamos ser visíveis na área internacional porque tanto a financiação o financiamento quanto a relação publicação e dados estão muito fortes nos países desenvolvidos o que isso significa é que nós precisamos ter um ou seja a criação de infraestrutura e o convite para que pudéssemos começar a pensar nesta criação isso tem sido fantástico fantástico para que começamos a estruturação a pensar qual a maneira isso funcionaria teria certo isto é essencial para nosso desenvolvimento científico então eu quase vou terminar agora dizendo que a referência é acesso aberto a referência é ciência aberta a referência está aberta a colaborações todos vocês são muito bem-vindos venham e tenham um relacionamento com uma referência porque nossa fortaleza e o reconhecimento e o respeito da diferença como fundamento de colaboração regional e internacional muitíssimo obrigado era isso que eu queria começar para participar falar com vocês e agora isso aqui aperta para alguma pergunta o que for necessário muito obrigado Bianca agora aperturamos a sessão de perguntas e comentários eu tenho uma pergunta aqui Bianca tenho muitas mais tem um assunto central a vinculação de ciência aberta com a avaliação dos pesquisadores ou seja poderia também elaborar mais um assunto muito sensível porquanto a carreira dos pesquisadores por causa de a publicação em revistas como essa virada ali como é como que nós propomos a partir da ciência aberta para as novas gerações é fundamental vamos saber então temos sistemas de avaliação que tem secos e infraestruturas comerciais ou seja e se você tem dinheiro então você vai conseguir pelo menos publicar é um fator de impacto então esquecer de uma coisa fundamental para que não vamos publicar publicar é comunicar e a comunicação é vital para a ciência então nós precisamos de estar ali vou falar assim um pouco não precisamos de estar ali então com as infraestruturas comerciais o que já temos visto por favor essas infraestruturas e bom fazer os milionários e os milionários não somos nós não somos milionários ou seja as infraestruturas de ciência nacionais na região não são robustas e não tem de manter este jogo para terem uma ideia os países desenvolvidos também começaram a trabalhar o assunto da avaliação dos pesquisadores ou seja fator de impacto claro não pode estar vinculado a alguma coisa que eu tenho de pagar compreende então somos uma região que comunica e por isso nós somos uma região de acesso livre e o mais importante comunicar a ciência não é necessariamente publicar numa revista na nature então por exemplo claro seria fantástico que é o fantástico do fantástico o sonho do pesquisador é publicar em nature então eu sei sabemos mas primeiro de tudo que nós precisamos pensar no desenvolvimento científico e vai ser muito mais rápido e mais consistente se temos esta comunicação aberta qual a grande importância da ciência aberta é trabalhar com os dados e por que é tão importante trabalhar com os dados porque a partir de ali poderemos comprovar testear que o resultado é verdadeiro por exemplo porque hoje em dia só imaginamos então não lemos a metodologia imaginamos que ah não sim eu acho que poderia conseguir acho que sim talvez sim talvez não então sabemos que isso não pode ser assim então o que é que estão botando agora para a avaliação precisamos ter outras medidas para colocar ou seja um fórum de troca de ideias entre os diferentes setores que formulam essas medidas ou seja geral ministério de ciência e tecnologia e educação e dizer bom dizer para eles falar com elas onde vocês desejam começar com a indústria comercial ou a ciência o que vão pesquisar e começar o discurso aberto porque em geral quem faça parte desses grupos que dizem como devem ser avaliados os pesquisadores são pesquisadores mas estão com o poder de serem os diretores de avaliação nacional então tem outro discurso que chama o discurso da comunicação o discurso da base científico então no Brasil aqui temos convidado para trabalhar na Open Go para o governo aberto temos convidado também todos os setores ou seja o Ministério de Educação no nosso caso que avalia os pesquisadores a sociedade o desenvolvimento da sociedade nacional para o desenvolvimento da ciência do Brasil a agência brasileira de ciência então representam os pesquisadores em instituições de pesquisa para que possamos dizer não está indo muito bem então qual poderia ser se alguém me perguntasse mas como então espera-se um momento porque ainda o movimento que está de alguma maneira um pouco mais desenvolvido na Argentina dela parte do FOLEC porém temos ainda não temos respostas estamos discutindo e isso é chave precisamos levar em conta que nós precisamos mudar essencial para o desenvolvimento da ciência aberta e de uma ciência que possa concorrer com a ciência do resto do mundo isso é básico para isso muito obrigado Bianca tenho aqui duas perguntas que estão vinculadas uma é qual relacionada está a ciência aberta com os dados abertos e mais ou menos responder um pouco mas eu gostaria o público gostaria que a senhora elaborasse mas está bem olha só a ciência aberta é mesmo é representada por uma guarda-chuva e embaixo desse guarda-chuva nós temos vários pontos que são chamados também pilares da ciência um dos pilares é o acesso aberto à informação científica respeito a isso todos os nossos países da América Latina estão trabalhando para a abertura da produção científica tá outro pilar da ciência aberta porque a ciência aberta é uma mudança de paradigma de como fazer ciência é uma ciência que está baseada na colaboração tá então para que nós possamos colaborar os uns com os outros nós precisamos ter algumas estratégias a estratégia do acesso aberto agora tem outras estratégias como por exemplo aquelas softwares open source temos a rede de pesquisa aberta hoje nós já temos e temos também a academia pontuado e também sei lá onde os pesquisadores vão montando informações aquilo que está fechado por exemplo no spring ou seja eles trocam entre eles então como era feito no passado antes das revistas científicas os pesquisadores trocavam cartas entre eles para falar de seus avanços ou seja precisamos recuperar a ideia de comunicação científica outro pilar são os recursos educacionais abertos não sei se assim eu telo mas os recursos educacionais abertos então temos deixa ver olha só vou falar de outro que é a ciência cidadã a ciência cidadã onde a nível de colaboração ou seja precisamos pensar que porque o cidadão não pode ajudar a fazer ciência ou seja a participação do cidadão nos processos científicos e temos também os dados de pesquisa aberta ou seja os dados são muito importantes como eu estava dizendo os dados são o coração da pesquisa ou seja são a base são os que vão de si e disser que essa pesquisa chegou ao bom termo ou não para comprovar os seus dados e uma coleta de dados pode ser reutilizada também para outras pesquisas para nós isso é fundamental porque isso significa poupança salvar recursos quando nós temos um projeto de pesquisa em qualquer lugar então nós colocamos ali uma parte do orçamento que é para a coleta dos dados então se eu posso utilizar a coleta que alguém já fez antes eu não precisaria desta parte de recursos não e o projeto isso é fantástico para nós que não temos orçamento fantástico também não para a ciência então isto é de maravilha é muito fantástico isso todas as ações sejam de acesso aberto ou seja de ciência aberta maior aí temos espaços que têm sido criados para nós não para eles ainda temos criado tudo isso ou seja quem criou foram os países desenvolvidos imaginem só claro se eles estão é tem aperturar tudo deixar tudo em termos de colaboração imagina isso isto para nós isto é assim é fantástico imagina isso não tem outros então o momento agora estamos falando tanto de dados de inscrição que é este é o passo seguinte do mundo que está trabalhando aqui organizar e claro colocar a disponibilidade os dados de pesquisa se nós queremos ser considerados como região importante em termos científicos precisamos fazer o mesmo nós precisamos manter as infraestruturas comerciais ou a parte adicional precisamos nós copiar muito obrigado Bianca e com isto nós vamos fechar que o tempo já chegou em cima Maria José estamos nas suas mãos para fechar a sessão preciosa que temos assistido hoje então ainda não tenho me parado na cadeira mas tem sido muito divertido isso muitíssimo obrigado Lisbeth Bianca todas as mulheres que participam no painel então todas elas muito admiradas o mesmo do que a Bianca e a Martin Schilber muito obrigado especialmente você o ex pelo seu trabalho no dia de hoje então nos ajudou um monte muitíssimo obrigado então antes de fechar a segunda sessão para a Naira de Tical e a partir da América da Ciência eu gostaria de lembrar que vocês podem partilhar suas impressões no Twitter com Tical 2021 e na partida da plataforma não se esqueçam de visitar os temas estão muito boas conhecer as experiências que nós estamos desenvolvendo aqui nas redes acadêmicas de todo o mundo e o que a coletividade está permitindo então também temos esforços e nós queríamos conhecer as suas opiniões e propostas por favor e claro não percam os virtuais que tem informação muito relevante pertinente aos faceres do mundo de tecnologia de informação nas nossas universidades e claro lembrem procurar os códigos escondidos para ganhar os pontos nos jogos e amigos para vocês uma experiência muitíssima mais entretenida finalmente lembrar que as sessões paralelas e eles vão começar ou se eles vão começar agora agradeço pela sua companhia agora me desfido até mais até amanhã just got up something's wrong I waited up with wounds on my feet where will you be flickering through memories the polaroids yellowed in the sun longing to be seen A CIDADE NO BRASIL